que os deputados e a deputada façam seu registro biométrico no terminal para, tanto aperte o comando, registrar a presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater com o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, e EFA, a importância do acautelamento por meio de tombamento em nível estadual da Pedra Grande, em Itatiaio Sul, da Serra dos Pires, em Congonhas, da Serra de São José, em Tiradentes e do conjunto de Serras de Pioí. Terceira fase, ordem do dia. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Luhana, que seja formulado voto de congratulações com Paulo Sérgio Lacerda Beirão pela posse na cadeira de número 34 da Academia Mineira de Letras, após ser eleito em 11 de março de 2024. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao Paulo Sérgio Lacerda Beirão, no e-mail aqui escrito. Em votação, requerimento. Há deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão para colocar aqui, em votação, requerimentos de minha autoria, da deputada Beatriz Serqueira e de outros deputados do Bloco Democracia. Requerimento em comissão 8.147-2024, dos deputados e deputadas. Deputado professor Cleito, deputada Leninha, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Lé Leco Pimentel. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido de providências para que constitua grupo de trabalho com participação de representantes da sociedade civil do Conselho Estadual de Política Cultural desta Comissão de Cultura do Instituto Cultural Filar Mônica e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais para análise e elaboração de plano de sustentabilidade do uso da Sala Minas Gerais e do Centro Cultural Itamar Franco. Requerimento de comissão nº 8.148-2024, do deputado professor Cleito, deputada Leninha, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Lé Leco Pimentel. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, Belo Horizonte, e à Fundação Clóvis Salgado, pedido de providências para que promova o estudo de viabilidade da referida Fundação por sua expertise na ampliação do acesso público às diferentes linguagens artísticas e da garantia dos direitos culturais e da formação artística e de público. Assuma titularidade do Centro Cultural Itamar Franco e passe a coordenar os contratos de gestão relacionados à Orquestra Filar Mônica e à Sala de Minas Gerais. Requerimento de comissão nº 8.149-2024, de autoria do deputado professor Cleito, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Belo Horizonte, pedido de informações acerca dos sucessivos contratos de gestão relativos à Orquestra Filar Mônica de Minas Gerais, detalhando todos os repartos e recursos realizados pelo órgão àquela instituição ou congênere desde 2005 até o momento todo. Requerimento de comissão nº 8.150, também do deputado professor Cleito, seja encaminhado ao diretor-presidente do Instituto Cultural Filar Mônica em Belo Horizonte, pedido de informações acerca dos recursos recebidos pela instituição oriundos do Estado de Minas Gerais, desde o primeiro contrato de gestão para manutenção da Orquestra Filar Mônica de Minas Gerais da Sala Minas Gerais, detalhando-se também as demais fontes de financiamento da organização, bem como a utilização dos recursos em prol da orquestra e do seu espaço. Requerimento 8.151, 2024, do deputado professor Cleito, requer que seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações acerca dos custos de manutenção do Centro Cultural Altamar Franco, detalhando-se o custeio, bem como as respectivas fontes de cada uma das edificações integrantes do referido imóvel. Requerimento em comissão nº 8.153, da mãe do deputado professor Cleito, requer que seja a realização do fórum técnico para debater a política pública de cultura do Estado, seu financiamento à gestão dos equipamentos públicos de cultura e a garantia dos direitos culturais dos mineiros, bem como a avaliação da implementação de ações e metas de plano estadual de cultura. Requerimento 8.158, 2024, dos deputados professor Cleito, deputado Lohana, deputada Beatriz Serqueira, deputado Leleco Pimentel, requer que seja realizada audiência pública para debater as condições de trabalho da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Os requerimentos estão em votação. Os deputados e deputadas que concordam com todos os requerimentos permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado professor Cleito. Obrigado, deputado Betão. Antes de passarmos para a terceira parte da reunião que compreende a audiência pública, eu gostaria aqui, deputada Beatriz, deputado Betão, de cumprimentar os vereadores de Luislândia, Flávio Mendes, a Júnia das Gerais, Toninho do Cedro, muito obrigado pela presença. Só para registrar, deputado, os três estão fazendo um curso aqui na Escola do Legislativo e viram que essa audiência iria acontecer, procuraram no gabinete, porque Luislândia, que fica no norte de Minas, tem uma das maiores grutas da América Latina, que agora, inclusive, é impedido das pessoas terem acesso por uma mineradora. correndo risco também do desaparecimento. Gruta essa reconhecida pelos espeliólogos de todo o país como uma das mais importantes e vieram também solicitar que, em breve, nós façamos uma audiência pública para discutir essa questão que tanto apelo tem, porque Luislândia poderia se transformar em uma cidade turística, tendo uma gruta que está como a segunda maior gruta de Minas Gerais e que precisa ser conhecida por todos os mineiros. Então, sejam muito bem-vindos à Comissão de Cultura. Essa audiência proposta pela sempre aguerrida e atenta aqui, deputada Beatriz Serqueira, discutindo junto com o IEFA algo que, em breve, nós discutiremos aqui com vocês também, que é a preservação desse patrimônio natural, artístico, geográfico, cultural, antropológico, e que pertence ao povo de Luislândia, ao povo mineiro, e não aos interesses escusos de uma mineradora que quer fazer daquele espaço um espaço que é só seu. Obrigado pela presença de vocês. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Quero convidar para compor a mesa conosco Helena Maria França Alves, arquiteta da Gerência de Projetos e Obras do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, representando Marília Palhares Machado, presidente do IEFA. Seja muito bem-vinda, Helena. Sérvulo Matias Filho, secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Tiradentes, representando Nilce Barbosa, prefeito da Prefeitura Municipal de Tiradentes. Sua pasta é grande, menino. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Tudo bem, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Hugo Castellani Píramo Gomes Cordeiro, diretor de Patrimônio Histórico do município de Congonha, representando Antônio Mendes da Silva, secretário municipal de Planejamento e Gestão do município de Congonha. Eu li corretamente, senhor? Píramo? Sim. Muito bem. Qual é a origem desse Píramo aqui? Não, eu falo... É o que é Píramo? Italiano? A gente não fez pesquisa. Grego? Vou falar que estou bem de grego. Luiz Antônio da Cruz, doutor e mestre em arquitetura e urbanismo pela UFMG. Cadê o doutor Luiz Antônio? Vem compor a mesa conosco, doutor. Alinice Mota Baeta, arqueóloga, historiadora e associada do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, Sedefes. Igor Messias da Silva, coordenador técnico do movimento Amigos do Araras e Belinha. Bem-vindo, Igor. Tiago Henrique Rezende Fonseca, professor da Rede Estadual e Geógrafo. Bem-vindo, professor. Essas palmas aí podem ser mais. Carmen Lúcia Arantes Costa, ativista do movimento Amigos do Araras e Belinha. Vamos lá. Bem-vindo, Carmen. Rafael Webert Souza Ferreira, vereador Rafael, representando a Câmara Municipal de Igarapé. Seja bem-vindo, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Betão. Obrigado, presidente. Primeiro, eu queria me solidarizar com os moradores de Luislândia. Luislândia. Por essa tentativa da mineradora de acabar praticamente com uma gruta, com uma caverna. Eu, como professor de geografia, teatro, teatro. Ah, de português. O senhor está aqui de geografia. Mas eu, como professor de geografia, eu ia me, como geógrafo, ia me especializar em espeleologia. Para fazer exatamente acompanhar esses estudos, não tive as condições. Mas tenha toda a nossa solidariedade, se precisar, nosso mandato está à disposição. E, presidente, eu tenho que retornar para a Comissão de Direitos Humanos. Nós estamos com uma oitiva lá agora, que precisa ter coro sobre uma militante do MTST, que é uma das líderes da ocupação Vitória, em Diamantina, que foi agredida, brutalmente agredida, pela polícia guarda municipal de Diamantina, quando pretendia impedir que uma residência fosse demolida naquele momento. Então, peço desculpa, não faço parte dessa comissão, mas estou atento às comissões, mas tenho que retornar. Ok, presidente? Obrigado. Obrigado, deputado Betão. Obrigado pelo carinho de nos atender para a aprovação dos requerimentos, principalmente os requerimentos que foram de desdobramento da audiência que nós tivemos ontem, para salvarmos a nossa orquestra filarmônica e uma boa oitiva para a vossa excelência. Vamos só corrigir aqui. O Tiago Henrique não é geógrafo. Ele é professor de português, de inglês, de espanhol, de latim. Latim também não? Latim não. Ainda não. Mas não vamos corrigir aqui, porque ele estava como geógrafo. Por isso que o Betão até empolgou, porque ele é geógrafo também. Mas na mesa não tem geógrafo, deputada Beatriz Serqueira, mas eu vi aqui que tenho uma colega, que é a Lenice, historiadora. Eu passo a palavra para a presidenta da Comissão de Cultura, deputada Beatriz Serqueira. Ah, falei de cultura? Da educação, desculpa. Eu vou te dar golpe, não. Ela não vai me dar golpe. Ficou, não. A presidenta da Comissão de Educação, deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento que deu origem a essa reunião para tecer as suas considerações iniciais. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Primeiro, quero agradecê-lo, porque a gente tem conseguido construir muitas pautas propositivas aqui na Comissão de Cultura. Então, parabéns, porque é resultado da forma de trabalho e de articulação aqui da comissão. E agradecê-lo por tão prontamente agendar esta audiência, que está com muita força coletiva, e é uma audiência muito importante para muita gente, para vários territórios. Então, quero agradecê-lo. Quero agradecer a todo mundo que veio e está compondo aqui esse importante debate dos municípios envolvidos, dos movimentos envolvidos, para que a gente possa avançar numa pauta que é muito importante para vários territórios. Então, quero também cumprimentar não só as pessoas que estão compondo aqui a mesa, mas todas as pessoas que estão compondo aqui o plenário do nosso auditório. Me permitam fazer um cumprimento especial ao Euler, que está ali, o Euler, que é um parceiro, o Euler, que é do Fórum São Francisco, e é um parceiro de várias lutas que a gente trava, já de várias audiências que a gente constrói aqui na Assembleia Legislativa. Bem, pessoal, essa é uma audiência nossa muito aguardada, porque, de cada território que nós estamos conversando, quero cumprimentar o Zezé, que está aqui, faz a luta dos atingidos lá pela mineração em Itatiaio Sul e na defesa de Pedra Grande. Não sei por que você não está nessa mesa, mas, daqui a pouco, vou procurar saber, porque você também, com certeza, terá o direito de fala, que é muito importante. Mas o Zezé, a gente faz bastante luta, não é, Zezé? Juntos no último período. Não, mas ele não está aí mesmo, não. Depois eu vou ver. Bom, eu queria também dialogar com as pessoas que estão acompanhando a audiência. Quando eu faço audiências públicas, cumprimentar os vereadores, a vereadora, é um prazer que a nossa audiência despertou o interesse que é uma pauta muito importante e muito necessária. Então, contem aí com o nosso apoio na luta que vocês estão desenvolvendo e ainda vão desenvolver. Mas essa é uma audiência muito aguardada, porque, de cada um desses territórios, nós temos acompanhado, somado primeiro as lutas que os movimentos fazem e feito a luta no âmbito do legislativo estadual. Então, a gente tem travado essas duas frentes. Somando aos territórios que estão em luta pela preservação dos seus patrimônios. Via de regra, a luta que nós fazemos nos territórios é exatamente para que a mineração não avance e destrua os territórios, destrua os modos de vida, destrua a economia daquelas comunidades, destrua o potencial de turismo, portanto, de geração de emprego, de renda nos territórios. E, aqui no parlamento, nós temos nos dedicado a construir proposições que traduzam exatamente essa luta e essa necessidade da preservação. Então, eu quero compartilhar esses trabalhos que a gente tem feito, que é sempre em parceria com os movimentos. Em julho de 2023, nós provocamos o IFAM e o IEFA, o IEFA que está aqui conosco, solicitando o tombamento em nível estadual e federal da Pedra Grande. Também, bem como pedindo a salvaguarda do seu patrimônio cultural, espeleológico e arqueológico. Pedra Grande, hoje, vive ameaçada pela Usiminas, a mineração que quer avançar. E, ao avançar no projeto... Acho que é o projeto Camargos lá, não é isso? Ao avançar no projeto, vai destruir Pedra Grande. Então, nós temos somado a luta da comunidade. E, aqui na Assembleia, nós já apresentamos o projeto de lei 1098, de 2023, que cria o Movimento Natural de Pedra Grande, e o projeto de lei 1907, de 2023, que cria o Parque Estadual de Pedra Grande. Os dois projetos têm o objetivo da criação da unidade de conservação de proteção integral, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, exatamente não permitindo atividades degradantes, como é o caso da mineração. Depois, a Serra de São José, nós vamos lá para Tiradentes, nós batalhamos por muito tempo, desde o ano passado, aqui na Assembleia, e conseguimos, recentemente, protocolar uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, o número dela é 36, de 2024, que propõe o tombamento para fins de conservação, exatamente, da Serra de São José. Em maio de 2023, nós oficiamos o Instituto Estadual de Florestas, a SEMAD, o Ministério Público, o Ministério Público Federal, sobre a suspensão, de forma definitiva, das medidas judiciais e extrajudiciais para a realização daquele leilão do terreno Maria Joana, localizado exatamente na Serra de São José. A gente vai lá para Congonhas agora, que é uma pauta que a gente já acompanha há bastante tempo, já com várias audiências, sobre a Serra dos Pires. Nós apresentamos o Projeto de Lei 1345, de 2023, para reconhecer o relevante interesse cultural e ambiental da Serra dos Pires, e também o Projeto de Lei 1367, de 2023, que cria o Monumento Natural da Serra dos Pires, uma unidade de conservação e de preservação integral que não permite atividades degradantes, como a mineração. Aí a gente vai lá para a Piuim, quando, em maio do ano passado, nós oficiamos o IFAM solicitando a adoção de providências para a preservação do patrimônio arqueológico do município de Piuim, especialmente para a realização de estudos, independentes dos interesses das mineradoras, e a vistoria para o reconhecimento e demarcação dos sítios arqueológicos. E, aqui na Assembleia, nós temos o Projeto de Lei, apresentado por nós, 1024, de 2023, que cria o Monumento Natural da Cachoeira da Belinha, localizado lá em Piuim. Então, nós fomos construindo ações tanto da luta e da resistência, quanto ações que possam promover e avançar na preservação. A gente tem realizado audiências públicas, escuta da comunidade, a luta de Pedra Grande, por exemplo. Nós já fizemos visita técnica pela Comissão de Administração Pública, lá na Pedra Grande. Realizamos uma audiência pública em Garapé. Nos encontramos... Cadê o vereador de Garapé? Nos encontramos lá em Garapé, onde eu participei de atividades da Câmara Municipal, e nós realizamos, pela Comissão do Meio Ambiente, uma audiência. E já agendamos para o dia 29 de abril uma visita a duas comunidades de Itatia e o Sul, exatamente relacionado à escuta das comunidades, que a gente vai debatendo a preservação, a gente vai encontrando comunidades que vão relatando os problemas que a mineração já aponta. Então, a escuta é uma dinâmica que a gente tem nos dedicado. Vai ser 29 de abril, é uma segunda-feira, pela Comissão do Meio Ambiente. Então, a gente vai fazer a escuta da comunidade. Então, a gente tem que ser dedicado a fazer esse processo da resistência. Temos nos dedicado também a algo que acho importante, que a gente está em um lugar de representatividade. Mas a representatividade não é absoluta. A gente não substitui as pessoas. A representatividade não é substituir as pessoas. Por isso que a gente se esforça na realização de audiências, de modo que a sociedade venha debater aquilo que é de interesse dela. Então, essa é a construção dessa audiência pública. Eu quero agradecer... É a Maria Helena? Helena Maria. É o contrário disso? Helena Maria, que está representando o IEFA, e que possamos ter encaminhamentos a respeito da proteção de todos esses territórios, que são muito importantes para nós, enquanto mineiros e mineiras, e para a sociedade em geral. A Assembleia Legislativa está promovendo um seminário temático sobre crise hídrica. E nós sabemos que o ataque, a destruição do modo de vida dos territórios tem tudo a ver com o que nós estamos enfrentando das mudanças climáticas. Então, nós temos uma oportunidade, aqui em Minas Gerais, de fazer uma opção da preservação dos nossos territórios, dos nossos patrimônios, gerando emprego, renda, qualidade de vida, preservação do modo de vida, e não o avanço da mineração, como tem sido o investimento do poder econômico aqui no Estado. Então, essa audiência é para propiciar esse encontro de territórios tão diversos e igualmente importantes, para que nós possamos escutar quem está envolvido nesse processo, a importância dessa preservação, e nós avançarmos em encaminhamentos. Então, essa audiência, presidente, com certeza, nos trará encaminhamento, seja aqui na Comissão de Cultura, seja nas outras comissões, como nós temos nos dedicado ao trabalho na Comissão do Meio Ambiente, na Comissão de Administração Pública, que são as comissões que nós tratamos, os processos que nós estamos construindo. Então, essas são as minhas considerações. Eu aproveitei as minhas considerações, que foram mais do que considerações, mas foi no sentido também de... É o momento em que nós temos que prestar conta, não é, gente? O que está sendo feito aqui dentro, quais são as propostas, o que já foi feito no sentido da preservação. Então, esse é o nosso foco. Então, ouvir vocês para que nós tenhamos condições de fazer um bom trabalho. Só que queria... A gente convidou também alguns movimentos que estão lá de Congonhas também, que, por alguma situação muito específica, foram movimentos que não tiveram condições de participar, de chegar ou participar conosco. E é isso, presidente. Quero deixar essas considerações. Eu queria talvez propor uma metodologia que talvez nós pudéssemos escutar cada território e o IEFA ao final para que o IEFA veja quais são os encaminhamentos já possíveis para que nós possamos sair dessa audiência já pactuados. Porque esse tem sido também o nosso esforço, de não deixar com que uma audiência seja um evento. Porque aí a gente vem, fala, vai embora e fica aí no ar. Então, qual é o encaminhamento dessa audiência? O que vai acontecer depois? Qual é a consequência dessa audiência? O que se propõe? A escuta é fundamental, mas, no nosso caso, é preciso que a escuta tenha uma continuidade. Então, que ao final de escutarmos todos os convidados possamos escutar o IEFA e ter os encaminhamentos para dar sequência ao nosso objetivo, que é exatamente a proteção e a preservação desses importantes territórios. O que não exclui que a gente continue fazendo a luta por vários outros territórios aqui do Estado. Nós construímos essa audiência focando especificamente nesses importantes territórios. São as minhas considerações iniciais. Presidente, obrigada. Eu que agradeço. Quero registrar aqui, deputada Beatriz, a presença de José Roberto Pereira Cândido, que é membro da Comissão de Atingidos Zezé, pela ArcelorMittal, no município de Itatiaio Sul. Bem-vindo, Zezé. Douglas Veloso, que é secretário de Trânsito, Transporte e Segurança de Tiradentes. Bem-vindo também. Eu, deputada, vou passar a presidência para a vossa excelência para que possa conduzir da maneira que bem entender, elencando cada um na sua ordem. Claro que todos aqui têm a sua importância na defesa do seu território, na defesa do seu espaço. Parabenizando a deputada Beatriz Serqueira por trazer a essa comissão uma temática tão importante que envolve não só a questão territorial, mas a questão também da preservação de algo que é inerente exatamente à cultura mineira. Eu, como membro de um partido, que é um partido internacional, e que tem como principal bandeira a preservação do meio ambiente, do que o Papa Francisco chama de a casa comum, não poderia deixar também de me somar aqui à luta de cada um de vocês. Tenho lembrado sempre de uma frase que ficou eternizada em uma das mais importantes obras acerca da nossa história, enquanto América Latina, que é As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, jornalista uruguai, que, na página 85, ele tem uma frase que é muito importante a gente relembrá-la, quando ele analisa a exploração minerária nas minas gerais do século XVIII. E ele diz que o ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e indústrias na Inglaterra. Por que eu relembro essa frase dele? Nesse quadro da história que nós estamos vivendo, se não tivermos iniciativas, como de uma audiência pública, para discutir a preservação desses territórios, qual a herança e que frase nós deixaremos para as gerações posteriores do nosso Estado, Estado esse que tem um governo atual subserviente aos interesses das mineradoras. e subserviente aos interesses do poder econômico, que em nada tem de compromisso com o meio ambiente, com a casa comum e, principalmente, com o nosso Estado. Porque, para levantarem acampamento, irem embora a qualquer momento, depois de deixar marcas de exploração, de crimes, não só contra a natureza, mas contra a vida humana nós sabemos que isso pode acontecer a qualquer momento. Tanto é que aqui o tempo todo nós somos chantageados, vemos aqui o lobismo desses interesses econômicos, mas podem contar com a luta de deputados aqui comprometidos com a causa do meio ambiente, com a nossa história, com a nossa sociedade, com a preservação do maior patrimônio, que é o povo de Minas Gerais, que depende do meio ambiente para sobreviver acima de tudo. Então, passo à presidência dos trabalhos para a deputada Beatriz Serqueira. Não, mas você pode assumir a presidência. Estou passando a presidência. Eu te agradeço, presidente. Muita generosidade. Acho que nós poderíamos começar com a Lenice Mota Baeta, que é arqueóloga, historiadora da Associação do Centro de Documentação Eloy Ferreira. Eu sempre sou devota da auto-organização das pessoas na fala. Então, se nós pudermos nos organizar em, no máximo, 10 minutos, porque a gente tem uma mesa robusta em conteúdo e em número para que a gente possa ouvir todos os territórios e a gente possa também tirar encaminhamentos, que essa é uma parte muito importante. Pode ser, gente? Então, vamos começar pela Lenice, então. O que você precisa? Ah, o que você me propõe? Claro. Desculpa. É preciso da voz. É, quem que chegou? Eu me entendi. Boa tarde a todos, todas e todas. Parabenizo a comissão pela organização dessa importante audiência pública que trata temas aparentemente distintos, mas com questões tão transversais relacionadas à proteção das paisagens naturais e culturais das suas regiões. E essas paisagens emolduram importantes núcleos históricos, como Tiradentes, Congonhas, ou também importantes mananciais e patrimônio também da biodiversidade, como as Serras Piuim e Pedra Grande. Talvez seja interessante eu ser a primeira, porque eu não sou especificamente de nenhum dos territórios. E eu vou falar também de forma transversal. Conheço mais alguns dos territórios, como Congonhas, não é, Hugo? Porque eu tenho uma publicação sobre a carta arqueológica de Congonhas que nós produzimos, nós fizemos um importante mapeamento. Essa publicação foi elaborada a partir também de um acordo de uma mineradora com o Ministério Público, onde nós fizemos um levantamento completo naquela ocasião, imaginando, obviamente, que não se exauriu, porque o município de Congonhas é magnífico, fantástico, apesar de extremamente ameaçado pela mineração. e suas comunidades também, muitas delas, inclusive, tradicionais e quilombolas. Enfim. No caso de Pedra Grande, está aqui o nosso querido, uma das importantes lideranças, o Zezé. É importante dizer, Zezé, que você não é a única, você está aqui representando um grupo muito coeso, que é o grupo que habita o entorno de Pedra Grande e Pedra Gêmeas. Eu acho que é muito importante a gente reforçar aqui que nós não estamos só defendendo a Pedra Grande, mas também a Pedra Gêmeas, correto? Porque uma sem a outra não teria nenhum sentido. Elas fazem parte, conforme a própria comunidade, o patrimônio material, a leitura que a comunidade faz, ela faz parte de um conjunto único, não é mesmo? E aí eu queria começar, então, falando de Pedra Grande. Eu estive, como muitos estiveram, no abraço, em setembro do ano passado, à Pedra Grande. Nessa ocasião, eu pude conhecer melhor a área e vistoriar alguns locais, algumas localidades, na perspectiva do patrimônio histórico e arqueológico. E ficou muito claro e notório, deputada, deputados e demais aqui que participam dessa importante audiência, ficou muito claro que o território da comunidade de Vieiras, por exemplo, eu vou falar especificamente dessa comunidade, que está no entorno da Pedra Grande, foi completamente espoliado pela mineração. E não só porque já são atingidos da Selomital, mas porque eles são reatingidos o tempo inteiro pelas mineradoras e, no caso, também pela Usiminas. E aí é importante, a história é importante demais mesmo. E aí, andando no território de Vieiras, que é uma comunidade interessantíssima e tradicional, antiga, pode até ser que seja uma comunidade negra rural quilombola. Eu acho que é caso de fazer uma pesquisa nessa perspectiva, mas eu não estou afirmando, é só uma suspeita, que eu acho que necessita de um estudo antropológico, mas poderia ser o caso, pelos elementos mínimos que a gente percebe já de antemão, que é uma comunidade munida de um patrimônio ancestral, de seus ancestrais, ligados à mineração e à ocupação e manejo das águas. Então, a gente percebe, nesse local, deputada, no território onde a Usiminas adquiriu dos familiares, dos descendentes de Zezé e de tantos outros, de Vieiras, que eles adquiriram territórios que têm alicerces de pedra dos seus descendentes, dos seus avós, dos seus tios. e isso configura um sítio arqueológico histórico. E essa localidade é onde parte delas eles querem ou pretendem colocar as pilhas estéreo. Não é isso, Zezé? Estou comentando isso com vocês porque ficou muito claro que essa área adquirida há mais ou menos cinco anos, parte dela é um importante conjunto territorial e jamais um estudo ambiental poderia indicar aquele local para esse tipo de uso, tendo em vista que ali faz parte de um território de comunidade tradicional. E, além disso, além dos alicerces de pedra da comunidade, ainda foi observado rasgando esse território, parte adquirido pela Usiminas, que eles querem usufruir para a mineração, regos d'água, antigos com escoros de pedra e muros de pedra. E muitos desses regos d'água são manejados até hoje pela comunidade, por várias pessoas da comunidade, o que demonstra e o que indica que se trata de mestres das águas. E isso é um saber, é um patrimônio material de grande importância. Então, eu gostaria de reforçar que, no âmbito... Olha só, eu andei em poucas áreas no entorno de Pedra Grande, mas, onde eu pude fazer vistoria e pude olhar com mais calma em áreas abertas ainda, que a mineração ainda não impediu o nosso acesso, foi possível perceber um patrimônio grandioso que não consta nos estudos deles, ambiental, e que, então, eu peço, já de antemão, antes de passar para as outras pautas, eu já coloco, da importância... Eu me disponho, eu estou já fazendo uma nota a esse respeito, mas eu acho de extrema importância já alertar de que... E aí, se o tombamento, a proposta de extensão do tombamento ocorrer, a gente entende que essa área estaria conservada e protegida. Por isso, eu quero reforçar a importância do tombamento estendido da Pedra Grande. Então, eu quero reforçar esse ponto e dizer... Eu não vou dizer o nome de todos aqui, mas são em torno de dez mestres das águas que mereceriam esse título de manejo das águas da Pedra Grande e das irmãs gêmeas. Está certo? Bom, ainda nessa linha, eu queria falar rapidamente sobre a questão também de Congonhas. O meu colega está aqui, que é um conhecedor, mas eu peço um pouco para falar dessa linda terra sua. Mas a Serra do Pires é de extrema importância por várias questões. Não só porque ela emoldura a paisagem da linda cidade de Congonhas e do núcleo histórico tombado em nível da humanidade, que é o núcleo Matuzinho. Mas o que eu falo é que a Serra do Pires também protege Congonhas do outro lado de Ouro Preto. Ela é um obstáculo, vamos dizer assim, um divisor de poluição, porque a gente vê que a Serra do Pires, do outro lado, na Serra de Casa Grande, onde já está a CSN, Casa de Pedra, eu falei Casa Grande, desculpa. Desculpa, gente. Casa de Pedra, na Serra das Bandeirinhas, já está tendo chuva, nuvem tóxica, nuvens de poeiras que estão saindo direto aqui nas matérias e jornais. já está tendo uma questão gravíssima de poluição do ar e do patrimônio em Congonhas. Imaginem se a Serra do Pires, que divide Congonhas de Ouro Preto na parte de Miguel Burnier, é retirada. Ela é extremamente importante para que a gente possa minimizar o que já é absurdo e que já precisaria de uma recuperação urgente. Porque, repito, já há, periodicamente, nuvens de poeiras tóxicas dentro de Congonhas e acima do nosso querido patrimônio da humanidade de Congonhas. Vou fechar. Bom, então, e aí eu só queria dizer que, do outro lado, em Ouro Preto, em Miguel Burnier, vamos lembrar que, logo do outro lado, é onde fica também a mina da fábrica, a furquilha, a barragem que está a nível 3 e que pode romper a qualquer momento e que, então, iria afetar drasticamente o Ribeirão Mataporcos e seguir na direção de Itabirito. Então, a gente realmente precisa da Serra dos Pires e a gente roga que esse tombamento e a proteção total dessa serra seja imediatamente conquistada. A gente está à disposição também. E aí, lembrando que hoje, é o dia 17 de abril, é o Dia Nacional da Botânica. E hoje é o Dia Nacional da Botânica e a gente sabe que a orquídea, uma orquídea única que foi encontrada na Serra do Pires... Você trouxe foto? Ótima! Então, eu lembrei imediatamente a única orquídea que está em extinção da Serra do Pires. Então, assim, como arqueóloga, eu também tenho um certo cuidado com essas questões específicas da parte da natureza. Por quê? Porque a gente entende que o patrimônio cultural é de forma integrada. É a natureza com os elementos também culturais e imateriais. E, nesse sentido, eu fecho falando sobre isso e só queria comentar sobre a importância em Piuim, estão os amigos aqui que vão falar, do clima ser preservado e, por isso, as serras serem preservadas, porque é ali que se produz o queijo canastra. O queijo canastra é patrimônio cultural e material. E, para ele ser produzido, ele precisa estar dentro de um geoclima. E, obviamente, essas obras, essas mineradoras que estão querendo se instalar nessas terras de Piuim vão, sim, comprometer a produção do nosso querido queijo canastra, do mesmo jeito que comprometem a produção do querido queijo do serro às mineradoras que querem se instalar no serro. e é por isso que a gente tem tantas frentes em defesa desses territórios contra a mineração. Obrigada. Obrigada, Lenice. Nós vamos passar agora... Nós vamos passar agora às considerações do Luiz Antônio, que é doutor e mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vindo, com a palavra para as suas considerações. Boa tarde a todos e a todas. Eu nasci e vivo em Tiradentes, sou professor e assumi a campanha pelo tombamento da Serra de São José em 1987. O processo, na verdade, teve início em 1979. E, olha só, os meus companheiros da primeira linha de frente já são todos falecidos. Presta atenção, no dia 10 de maio, eu vou completar 65 anos de idade, ou seja, já sou um senhor idoso. E eu preciso que a Serra de São José seja preservada, que ela seja cuidada e que ela tenha os instrumentos devidos para a sua proteção. Olha só, de 87 até hoje, foi a primeira vez que essa Casa Legislativa abriu as suas portas para nos receber. é uma nova página da história. Significa que os nossos parlamentares estão, sim, comprometidos com as questões históricas, arqueológicas, ambientais e culturais. Eu acredito que é muito importante nós termos dois instrumentos para trabalhar com as comunidades, a educação ambiental e a educação patrimonial. sem isso, nós não vamos conseguir chegar perto dos nossos alunos, da moçada que está crescendo, distante disto, dos temas que são importantes. Olha só, por que é importante preservar a Serra de São José? Nós temos lá dois biomas, a Mata Atlântica, o Cerrado, e, entre eles, diversos ambientes da extrema importância para a proteção da situação arqueológica, cultural e ambiental. E nós temos lá também uma espécie endêmica, a libélula, que se chama Eteragrion tiradentense, e tem esse nome porque ela foi encontrada lá. Isso faz muita diferença. Mas, nos últimos anos, como professor da rede pública estadual, eu tenho trabalhado com as duas vertentes, educação patrimonial e educação ambiental. E isso, gente, precisa fazer diferença na vida das escolas. As escolas precisam abrir as portas para nos receber e se tornar isso o instrumento do cotidiano da formação dos nossos jovens. Foi um prazer, gente, sair de Tiradentes e estarmos aqui com vocês. É muito importante. Isso aqui é tão importante, gente, como defesa de tese, viu? Eu estou, assim, muito comovido e eu preciso fazer com que vocês compreendam qual é a importância de nós estarmos aqui. A Serra de São José, ela está inserida em cinco municípios, o maior deles, que é Tiradentes, Prados, Coronel Xavier Chaves, Santa Cruz e São João del Rey. Do lado de Tiradentes, onde está a Mata Atlântica, nós sofremos um processo gravíssimo da especulação imobiliária. Nós não temos como segurar aquilo que está acontecendo com os loteamentos, os condomínios, os parcelamentos, as mudanças de uso, isso tudo traz impacto. Quem é que está cuidando disso? Então, nós precisamos, gente, fazer com que o processo iniciado em 1969 pelo IPHAN, que ele prossiga. Hoje eu fiz lá uma consulta na página do IPHAN, ele está em pendência. Olha só, o que eu venho clamar aos senhores e senhoras parlamentares? Por favor, envidem esforços junto ao IPHAN para que isso caminhe. Isso não pode ficar mais em pendência. E aí a história está caminhando. Nós estamos sofrendo em Tiradentes, preste atenção, um dos mais graves processos de gentrificação. O que é isso? A população está cada vez mais periférica, mais distante daquilo que nos dá identidade, daquilo que é o aspecto da nossa cultura, da nossa raiz, daquilo que nos faz pertencer àquele território. É muito bom ouvir o que já foi dito aqui e eu acrescento que, olha só, eu estou já aposentado, eu corro quatro vezes por semana, conheço aquela serra na palma da minha mão, todos os vestígios arqueológicos, isso tudo está fotografado por mim, registrado. Mas tem que ficar comigo? Nós precisamos compartilhar isso, isso é um tesouro. e o que é que isso vincula-se? A mão de obra dos escravizados, a mão de obra dos alforreados, aos bestiços. E quem é que está preocupado com isso? Ah, na minha cidade, sabe qual é a preocupação? Tudo ser pensado milimetricamente para fazer dinheiro. Então, a gente precisa do socorro da Casa Legislativa, a gente precisa do IEFA, como o órgão do patrimônio estadual, para envidar esforços também, para que a Serra de São José, que é minha, que é do Cervo, que é sua também, porque, quando você chega em Tiradentes, ela nos abraça, ela nos defende das intempéries, ela é o abrigo de uma diversidade biológica. E, olha só, nós temos uma quantidade de recursos hídricos e que eu, como estou acompanhando dia a dia, isso está diminuindo simplesmente, drasticamente. Se nós não tivermos esforço para a proteção das nascentes, dos córregos, controlar a especulação imobiliária, que está lá devastando tudo e que tem que pedir o socorro toda hora do Ministério Público, a gente vai enfraquecer. E nós não podemos enfraquecer. No tempo de vida que eu tenho, já na minha, como homem já idoso, eu quero lutar bravamente pela proteção da Serra de São José. E eu convido a todos vocês, gente, para uma visita. Chega no hadro da Matriz de Santo Antônio e olha aquele manto de vegetação. Ali está cheio de espécies, tanto da flora quanto da fauna. Aquele campo rupestre tem uma variedade de espécies infinitas, inclusive as plantas de uso medicinal tradicional, que estão precisando ser protegidas, conhecidas. A gente tem algumas ações na nossa cidade e também em Santa Cruz de Minas, onde eu trabalhei durante 22 anos, fizemos projetos de ponta, mas tem sido pouco. Nós precisamos estar presente, cotidiano, porque educação, gente, não é fazer um projeto e pôr na gaveta e está pronto. Educação é um projeto que tem que ser contínuo. Eles têm que estar lá no dia a dia dos professores, das supervisoras, dos alunos, inclusive, da comunidade dos pais, porque, se a gente não conseguir envolver os pais, também fica difícil. Então, o meu apelo a essa casa legislativa é muito importante estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a presença do senhor e participação. Nós vamos, eu vou anotando as questões que precisam de encaminhamentos e naquilo que a gente pode trabalhar e, ao final, a gente faz a síntese aqui dos encaminhamentos. Nós vamos passar, então, ao representante do prefeito municipal de Tiradentes, o secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Tiradentes, o secretário Sérvolo Matias. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Beatriz. Agradeço por estar aqui pelo convite em nome do nosso prefeito, Nilson Barbosa, que hoje não pôde estar aqui em função das comemorações da Semana da Inconfidência e hoje a gente tem lá o Banquete da Inconfidência. E, por falar em banquete, ressaltar o processo de gourmetização que a gente vem passando dentro do nosso município, sobretudo do nosso Estado. Gostaria de ressaltar também, enfatizar, não só a questão da mineração, mas, principalmente, da nossa especulação imobiliária. acho que o Luiz falou muito bem aqui a respeito do que vem sendo avassalando a nossa cidade, que é essa especulação imobiliária. Todos os cantos, hoje, você vê um loteamento. Um município com 7.444 habitantes com quase 5 mil lotes à venda e, infelizmente, um déficit habitacional enorme. em um perímetro de 83 quilômetros quadrados. Isso nos preocupa bastante e a gente precisa desse acautelamento, desse tombamento, não só federal, mas também estadual, principalmente o estadual. Nós fizemos, há dois anos atrás, o tombamento municipal, mas só que ele abrange somente o perímetro ali do município. Mas, como disse o Luiz, são seis municípios. Então, precisamos desse acautelamento, sobretudo, desse olhar enfático de preservação. Não só a educação ambiental, mas, principalmente, a cultural. Sabemos que o que nós estamos fazendo hoje aqui, presidente, não é para nós, é para as nossas futuras gerações. Eu acho que foi muito bem escolhido esse tema e, sobretudo, na área da cultura, porque nós falamos não só de cultura, mas de civilização, que é o nosso berço, que é o que nos move e que nos põe para frente. Simbólico, real e imaginário. Não só o real, mas, principalmente, também o simbólico e imaginário. Então, desde já, agradeço por estar aqui, e agradeço a todos pela oportunidade, em nome do nosso prefeito também, o Douglas, que está aqui representando, também veio conosco, e o Luiz Cruz. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigada. É onde tirar dentes, agora nós vamos para Igarapé. Mas, antes, me permita chamar a Sandra Nunes Braga, que é presidenta do Conselho Municipal de Cultura de Igarapé, para compor a mesa conosco. e vamos passar a palavra para o Tiago Henrique Rezende Fonseca, para trazer sua contribuição ao debate. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite da comissão, parabenizar a deputada Beatriz. E, para mim, é muito importante estar aqui hoje, especialmente também que você luta pela causa da educação. e, como professor do Estado, fico contente de você também estar engajada nessa luta ambiental, cultural e histórica. Bem, eu preparei quatro partes para elucidar a importância do tombamento em nível estadual da Pedra Grande. E aqui eu vou trazer para vocês um histórico de várias derrotas e pequenos avanços. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Cultura e Turismo de Igarapé nos anos de 2021, e em 2022. E o primeiro ofício que eu fiz foi uma tentativa de aproximação, integração e propostas de parceria com a mineração. Eu não sabia que eu seria tão ingênuo naquela época. E o que acontece? Logo, nesses primeiros movimentos, a gente criou pela secretaria a Comissão Especial da Pedra Grande, o que veio no futuro da origem ao abraço da Pedra Grande, que a senhora citou aqui. depois eu enviei um ofício para os Minas, fiscalizador e propositivo, tentando, como uma propriedade privada, tentando fazer com que pudesse ser feito bem feitorias no local e que a gente pudesse progredir nesse âmbito cultural, turístico e esportivo também que a região nos oferece. eu enviei ofícios também à prefeitura de Itatiaio Sul e Matheus Leme, que faz divisa com a Pedra Grande, e coloquei a Pedra Grande em foco nos conselhos de cultura e turismo, assim como a Uzi Minas também sempre convidada a participar dessas tratativas que a gente buscava expandir para conversar sobre a Pedra Grande. Em setembro, foi promovida a primeira reunião na audiência pública da Câmara Municipal de Garapé, nesse atual momento. quero agradecer também ao vereador Rafael aqui presente, que também luta com a gente por essa causa, a Sandra também que deve falar daqui a pouco, presidente de cultura lá de Garapé. E chegou o momento em que a gente fez uma segunda parte tentando desenvolver essa questão, onde teve ações e reações envolvendo Uzi Minas, gestão e governos, começou a ter uma pluralidade maior aí. Então, esse é um histórico de tramas de quando a Uzi Minas solicitou uma anuência falando que não teria impacto da atividade minerária no nosso bem patrimonial, tombado culturalmente e paisagístico. Então, veio essa anuência, solicitação de anuência, que já tramitava na cidade, esses documentos desde 2018. E a primeira resposta que a gente deu no Conselho de Cultura e também como secretaria foi negativa. Naturalmente, a gente concordava que causa impacto, sim, isso é notável. E a gente deu uma negativa. A Uzi Minas, insatisfeita com a resposta, pediu novamente uma reavaliação. E, novamente, pelo Conselho de Cultura, nós demos uma segunda negativa. Falou, não, realmente é negativa. A proposta é anuência, a gente não pode permitir que essa anuência ocorra, porque ela causa danos. E os danos são irreversíveis. Foi quando chegou uma segunda fase dessa questão que a Uzi Minas fez uma solicitação de reavaliação da anuência, tratando diretamente com o governo. Nessa hora, a Secretaria de Cultura e Turismo foi ignorada e começou as suas tratativas no âmbito do patamar mais acima no executivo. Houve pressão da mineradora para ser concedida dessa anuência e reunimos, novamente, o Conselho de Cultura sobre demanda política, solicitando que a anuência fosse concedida de uma forma, de uma determinada maneira. A gente estudou bastante, e eu vou citar daqui a pouco um estudo que a própria Uzi Minas fez, na época, pela Moisés Freires, que é uma consultoria ambiental, e a gente fez uma possível anuência determinada a condicionantes, ou seja, a anuência seria concedida caso as medidas mitigadoras e condicionantes fossem atendidas, o que não foi atendido em momento nenhum. Com esse fator colocado, mais adiante, eu recomeço uma nova tentativa de proteção, uma vez que a Uzi Minas avançou nas alçadas do governo e ignorou essa primeira frente de ação que a gente estava tentando fazer em Garapé. Então, em março de 2022 já, fiz novos ofícios para Uzi Minas, com essa anuência condicionada, solicitando o plano de ação das medidas mitigadoras e as condicionantes para a viabilidade da anuência. Também solicitei um cronograma de ações relativas ao Parque da Pedra Grande e, propositivamente, continuamos avançando, buscando fazer em Garapé um letreiro da serra ali entre as pedras gêmeas e a Pedra Grande, tem um elevado que a gente vê que ficaria muito interessante ter um letreiro da serra ali de Garapé. Então, a gente continuava avançando ao passo que eles continuavam tratorando a forma de tentar essa anuência a todo custo. Paralelo a essa frente, nós fizemos a primeira vigília patrimonial à Pedra Grande, foi numa sexta-feira santa, ali é sempre utilizado também religiosamente, além das atividades esportivas variadas e escalada também de montanhismo. Em maio, eu enviei à Secult um ofício solicitando a ajuda da Secult para ter interlocução com a Usiminas, porque a Usiminas já não conversava com a Secretaria de Cultura e Turismo de Garapé, sempre com as alçadas acima. A Secult ignorou... Secretaria estadual. A Secult mineira mesmo, do Estado. A Secult, naquele momento, ela me respondeu o seguinte, falou, Tiago, tem que ter assinatura do prefeito. Ou seja, ignorou o ofício vindo da pasta. Eles não deram vistas ao assunto pela pasta. E, por fim, ainda em maio, por isso que eu falei do histórico de derrotas, vendo essas tantas tentativas frustradas, eu, por fim, enviei um memorando para a Secretaria de Meio Ambiente do nosso município, fazendo todo um dossiê desse levantamento e levando a causa ao Codema, para ver se a gente, já que, por via cultural e turística, não estávamos tendo progresso na defesa da Pedra Grande, tentei colocar, de novo, o problema em uma questão que é sempre mais sensível, porque impacta o meio ambiente de diversas formas. Então, buscando formas de levar a causa adiante, em agosto, ainda pela Secretaria, nós realizamos o primeiro congresso da Pedra Grande, onde deveria ter participado outras pastas do governo municipal, assim como os em Minas e tudo, mas a causa foi cortada, foi vetada nesse sentido e, mesmo assim, nós fizemos. Já estavam envolvidas algumas pessoas e lá tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas importantes que, num futuro que eu ainda não sabia que ia acontecer, quando eu fui dispensado do governo, a gente faria, por clamor popular, o primeiro abraço à Pedra Grande, não mais de uma maneira institucional, como ele havia sido pensado para a preservação. E o que foi muito positivo, porque, de fato, ele ganhou uma propositividade muito boa. Chegando quase ao fim aqui, eu quero só destacar esses estudos, essas palavras não são minhas, é um estudo de impacto ambiental, que eu tentei sintetizar, que a Moisés Efreides fez sobre o EPIC-REPIC, o estudo de impactos sobre o bem cultural. Então, cito o seguinte, a entrada de acesso à trilha da Pedra Grande está aproximadamente a 500 metros da área diretamente afetada. O conjunto paisagista da Pedra Grande está rodeado pelo empreendimento, situado a 350 metros da Pedra Grande. O complexo minerário em Minas Serra Azul da Minas Leste exerce e continuará a exercer impacto sobre a paisagem da Serra Azul, em particular, sobre o pico da Pedra Grande. A temporalidade do impacto é permanente e a escala é significativa. O monumento está suscetivo à continuidade dos impactos da mineração na paisagem do seu entorno. O estudo de visada apontou que esta é extremamente impactada pelas atividades de mineração do empreendimento. Vários pontos da Serra Azul sofreram alteração paisagística. Esses impactos visuais se deram em função das atividades extrativas minerais desempenhadas pelas grandes mineradoras. Destaca-se no seu entorno os usos turísticos, com constante presença de moradoras locais e turistas que utilizam as trilhas locais para acessar o cume da Pedra Grande. O empreendimento minerário também tem potencial para alterar condições de visitação na Pedra Grande. Tem potencial de risco de acidentes viários e é potencialmente danoso a atividade turística de visitação ao Pico da Pedra Grande. Trata-se de impacto negativo, efetivo, de incidência direta. A abrangência regional é de longo prazo, irreversível, permanente, a magnitude alta, devido ao alto grau de intervenção da paisagem. Esse estudo foi feito em 2007, apontando os impactos da atividade minerária, especialmente da mina leste da Usiminas. E aí, mesmo constatados esses danos, como essas assessorias têm que propor uma solução, eles citam que aproximadamente a 1 km do Pico da Pedra Grande a mineração apresenta impacto cênico sobre a Serra Azul, mas o marco geográfico não é diretamente afetado pela mesa. Eu quero, nesse ponto, fazer um convite para todos os mineiros, todos vocês aqui, pesquisarem sobre o Pico do Itabirito em Itabira, Minas Gerais, o que ocorreu ali. Então, esse modo de deixar o bem intocado e o redor destruído, isso não é justo e não é vital. E, por fim, eu peço a permissão, só para ler algumas palavras que eu preparei para tentar não perder nenhum desses pontos, nesses dois anos de intensos. Eu vou ler um pouco mais rápido, porque eu sei que o tempo já está na risco, e vou fazê-lo rapidinho aqui. Concluindo, que a gente está também solicitando a importância de tombamento em nível estadual. Ao servir como gestor de cultura e turismo da Prefeitura de Garapé nos anos de 2021 e 2022, desde o primeiro momento, busquei formas de defender a preservação e a promoção patrimonial ambiental da Pedra Grande de maneira ecológica, sustentável e inteligente, procurando regulamentar o acesso livre e público para atividades compatíveis no local, reivindicando e propondo parcerias para a construção de benfeitorias na região a fim de potencializar o ecoturismo e criar um plano de segurança para os visitantes, desenvolvendo também um plano de combate ao incêndio na serra. Tentei dialogar com a mineradora, percorri todas as esferas do Poder Executivo de Garapé, acionei os conselhos a fim de cultura, turismo e meio ambiente, levei a pauta ao Poder Legislativo Municipal, promovi reuniões intermunicipais com as prefeituras de Itatia e o Sul e Metaus Leme, apresentei à causa a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado e, mesmo contando tanto esforço sem poder de coesão e unidade diante de tantos lados e interesses, na prática, não vejo outro caminho mais potente e eficaz para defender, preservar e potencializar o bem comum para a Pedra Grande, se não com tombamento estadual. Do meu ponto de vista, o tombamento como patrimônio de Minas Gerais e a proposta de parque estadual será bem melhor e mais promissora para preservação, regulação, segurança e potencial turístico da região, diante a falta de políticos com poder nas municipalidades que se preocupam de verdade e que agem efetivamente para a promoção e o cuidado do bem público, que não só nos preenche de beleza, mas que faz vital para o abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte. E, considerando os agravantes dos impactos permanentes e reversíveis no paisagismo e no ecossistema da região, alerto que urge, é urgente o afastamento da atividade minerária no entorno. E, lembro, o que para a mineração é produto, para nós é vida, é sustentabilidade, é futuro. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Tiago. Vamos continuar na defesa da Pedra Grande. Vamos ouvir agora o vereador da Câmara Municipal de Guarapé, Rafael Ferreira, que está aqui conosco. Boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer em estar participando com vocês aqui nesse momento. E um privilégio, pelo fato que o debate Pedra Grande desde quando não estava vereador. Hoje estou tendo o privilégio de estar vereador no município de Igarapé, onde a pauta Pedra Grande ficou muito evidente quando a gente começou a tecer algumas discussões na Secretaria de Cultura e Meio Ambiente e encontramos algumas dificuldades até mesmo no município para conseguirmos avançar. Uma delas foi o evento Abraça a Pedra Grande que a gente entendia que era um movimento para ampliar a discussão e fazer com que o nosso município fosse visto. A discussão da Pedra Grande é uma discussão ampla e dificultosa porque ela está inserida em uma região onde ela faz divisa com três municípios. Então, inicialmente, buscamos contato com esses três municípios para saber se estavam falando a mesma língua e buscando, de fato, a preservação daquela região que, para nós, é tão importante. Durante essas discussões, no decorrer, encontrei com uma mulher aguerrida através de rede social debatendo Pedra Grande e fiquei muito satisfeito com a nossa deputada Beatriz Serqueira que, quando eu vi que ela estava à frente da luta, eu fiquei muito satisfeito porque é a primeira vez que eu vi a nível estadual a discussão referente à Pedra Grande. A gente, quando poder legislativo nível municipal, temos o poder limitado para ter algumas discussões e, nesse momento, precisaríamos do abraço da esfera estadual para que a gente ampliasse essa discussão e, de certa forma, fizesse com que aquela região fosse vista e fosse defendida. No município de Igarapé, além dessa questão histórica, cultural, turística e ambiental, também tem outra questão que os moradores vivenciam, moradores da região do Vivendo de Santa Mônica e outros condomínios em torno da Pedra Grande, que são a pressão psicológica que eles vivenciam diariamente. Profissionais da mineradora visitando suas casas, perguntando se têm interesse de vender, se estão satisfeitos em morar na região, mas não falam o motivo real da pergunta. Isso faz com que nós, quanto vereador, recebemos questionamentos de pessoas com dúvidas, sabendo se a mineradora está com vontade de avançar até mesmo para onde tem moradores. Fizemos alguns movimentos no município de tombamento via decreto, regulamentamos esse decreto via lei municipal, mas o ponto principal para que nós conseguimos avançar com essa defesa é o fato de nós termos o tombamento a nível estadual. Então, fico satisfeito, agradecido pela oportunidade, deputada. O município de Garapé se sente representado. Trago um abraço caloroso da Jaqueline, que é uma liderança lá do Sindicato, na qual nutre muito respeito pela senhora e se sente representado pela senhora ter tomado frente a essa luta. Sabemos que é uma parlamentar de luta, é uma parlamentar aguerrida e que a gente está bem representado e meu mandato, meu gabinete e a Câmara de Vereadores de Garapé estão à disposição para colaborar com esses avanços e que a gente, de fato, proteja a Pedra Grande e dê os encaminhamentos necessários. Obrigada. Obrigada. Um abraço para a Jaqueline. Jaqueline é da Educação, diretora de escola lá em Garapé. Um forte abraço para ela. Estou devendo uma visita na escola. Aquelas dívidas, sabe, que a gente vai pagar um dia. Eu vou pagar essa dívida e será com muito prazer, inclusive. Muito obrigada. Vamos continuar em Garapé. Vamos ver a nossa presidenta do Conselho Municipal de Cultura de Garapé, a Sandra Braga. Bem-vinda, Sandra. Vamos continuar em Garapé. que é na defesa da pedra grande. E a Lenice nos alertou que nós temos que defender as pedras gêmeas também. Então, nós vamos juntar toda essa luta aí. Bem-vinda, Sandra. Obrigada. Boa tarde para todos. Eu, como presidente do Conselho de Cultura, vejo o seguinte. As dificuldades que nós encontramos para poder aprovar essas anuências, essas coisas, são os termos técnicos que a gente não tem. Então, a parte, o artista, ele não está preparado para isso. Então, chega lá um documento exigindo da gente que a gente assine lá para eles, dando eles o direito de pesquisar, de trabalhar, de fazer alguma coisa. e a pedra grande é uma menina dos olhos para nós, da região. E a gente tem como um marco histórico, porque, quando a gente pesquisa a historicidade da região, a gente encontra dizeres, falando sobre do século XVII, 1700 e pouco, 1600 e pouco, que chega a ocupação daquela região. Então, a gente entende a importância histórica, cultural, a nossa região preserva muito isso. Só que existe uma dificuldade. Quando o professor ali falou sobre educação patrimonial e ambiental, eu também já sofri muito por isso na escola, porque dava aula de geografia e os meus alunos não sabiam nada do município onde eles estavam morando. Como a nossa região é uma região que recebe muitas pessoas, então está aí uma das maiores dificuldades que a gente tem. Então, a gente precisa, sim, de envolver as escolas, de treinar as pessoas não só de Igarapé e Itatiaio Sul, como de Mateus Leme, Rio Manso, Brumadinho, Betim, Contagem, Belo Horizonte. Por quê? Porque a gente vê nos finais de semana, lá na Pedra Grande, no entorno lá, a gente passando, eu passo muito na região, a gente vê pessoas fazendo rapel, paragliding, tem que ficar até proibindo essas pessoas de estar trabalhando, indo, visitar, mas sem uma preparação para o entorno, porque quando a gente tem o prazer de chegar, nem que não vai lá em cima na pedra, mas pelo menos até o cruzeiro, que é um ponto importante, você já entende o que é a grandiosidade daquela serra. Então, eu acho que é muito importante para nós que a gente tenha conhecimento e fazemos com que as pessoas conheçam mais a região também. Voltando aqui para as outras cidades que também estão pretendendo, com pretensão, desculpa, pela preservação, é um caminho muito árduo, mas é o caminho que nós temos para as gerações futuras, é de preservar. em Minas Gerais nós não podemos deixar acabar nossas belezas. É paisagem, é cenário, é história, é tudo junto. Então, a gente vai em busca da natureza. A natureza é a nossa fonte primeira de vida. Se a gente acabar com ela, adeus. E Igarapé é uma cidade que fornece muita água para a região metropolitana. Então, nós somos uma recarga hídrica para a região. onde já se viu falar que não tem impactos ambientais em uma área que tem várias nascentes. Então, eu acho que é uma serra muito importante, porque ela tem a vertente do sistema Serra Azul e tem a vertente do Rio Manso, que também abastece a região de água. Então, nós temos, sim, que trabalhar isso mesmo, cobrar das pessoas, unir as secretarias de educação, cultura, esporte, lazer, porque isso, nós temos potencial para isso e temos que aprender a fazer isso sem danificar os lugares, o mínimo possível de degradação. Então, o meu dizer é esse, que nós temos, sim, que preservar a nossa natureza. eu já tive o prazer de levar alunos lá na Pedra Grande. Eu sabia da minha condição física que eu não ia dar conta de ir, nós preparamos um grupo que faz rapel de esportistas para acompanhar os meninos até no final. Depois, esses alunos, como eles eram de ensino médio, eles foram em escolas municipais do primeiro ao quinto ano, fazer palestra para os meninos contando a experiência deles do passeio. Então, eu acho que tem que existir isso mais nas nossas comunidades, porque nós estamos vendo aqui, Tiradentes, que é uma cidade mundialmente conhecida. Tem um festival gastronômico maravilhoso. Aí o povo vai e está querendo acabar com a sua natureza, e lá só no festival não tem graça. Então, eu acho que a gente precisa de trabalhar mesmo, eu acho que a Beatriz nos apoiou e está abrindo esse leque que a gente precisa mais de cultura, de educação, meio ambiente, a gente não tem jeito de a gente viver sem isso. Sandra, obrigada pela presença e participação. Agora, nós vamos continuar na defesa da Pedra Grande, nós vamos ouvir o Zezé, que já está aqui conosco. O Zezé, como a gente conhece, mas eu vou fazer a descrição correta, formal, que é o José Roberto Pereira Cândido, membro da comissão dos atingidos pela Arcelor Mital, no município de Itatia e o Sul. Porque, Avael, como é que essa história começou? A culpa é do Zezé. Como é que eu, nessa história, começou? A culpa é do Zezé. Exatamente quando eu tive conhecimento de que a comunidade, Vieiras, lá em Vieiras, tinha feito um protesto impedindo que caminhões da mineradora avançassem. Vamos traduzir. Então, foi a comunidade com os seus corpos, com a sua vida, que se organizou e foi parar a mineradora, que avançava, que a comunidade não tinha conhecimento de um novo licenciamento, do início, de um avanço da mineração, eles já eram impactados. Tanto é que o Zezé aqui, olha, ele é da comissão de atingidos. Então, quer dizer, já era uma comunidade atingida pela mineração, que estava discutindo a reparação, e aí vem uma outra etapa de mineração, que é um grande projeto, um grande projeto na perspectiva da destruição, e a comunidade parou. E aí eu tive conhecimento, porque teve uma repercussão, e visitei a comunidade num sábado de chuvoso, num sábado de manhã. Aí a minha ida provocou a presença da prefeitura, que não tinha conversado nada com a comunidade. É isso que me espanta, sabe, Lenício? Olha, a gente está com vários gestores municipais aqui, que bom. Mas fica sempre aquele alerta que a gente precisa ter mecanismos de conversa e de escuta da população. Sabe? Isso é uma das coisas que mais me espanta, como que muitos gestores, nos espaços que eu vou fazer no debate, não têm espaços nem de escuta e nem de acesso à informação. Então, a minha ida lá na comunidade foi a primeira vez que a prefeitura foi conversar com a comunidade. Nem tinha ido. e aí eu compreendi a luta, a importância de ir no território para a gente entender do que se trata. Então, eu compreendi a luta, assumi compromissos com a comunidade, e professora tem uma memória gigante que a gente não esquece dos compromissos. E aí eu fui trabalhando o cumprimento desses compromissos. E eu passei a caminhar junto com a comunidade que já faz essa luta gigantesca. Aí, da comunidade lá, a gente se encontrou, Igarapé, porque vocês se articulam muito na luta, isso é muito importante. E aí vamos aos compromissos que vão gerando ações. Então, a culpa é do Zezé e da turma que fez a luta lá. Então, por essa luta da comunidade, a gente se encontrou. E aí a gente vai traçando ações, porque a gente enfrenta muito o poder político e econômico. Quando as mineradoras avançam dessa forma, dê a comunidade saber, os licenciamentos acontecem em conselhos que são capturados pelo poder econômico, que deveriam cuidar do meio ambiente, mas cuidam do meio, de interesses das grandes mineradoras, as comunidades ficam muito, muito sozinhas. Então, a gente foi se organizando e entendendo que, além da resistência, a gente precisa ter pautas propositivas. Essa é uma audiência exatamente propositiva. Olha, como é que a gente avança na proteção desses territórios? Olha o tanto que o Tiradentes ganhará com a proteção da Serra São José. Ou seja, uma cidade, e aí também a região, porque a proteção não beneficia só o município, mas uma região que já é conhecida internacionalmente pelo seu turismo, então ela já é procurada. O turismo não procura onde tem destruição do meio ambiente. O turismo não vai onde ele acha que ele vai encontrar com a mineração destruindo seus territórios, onde é divulgado. Não é o que ele acha, porque isso tudo é divulgado. Então, esse avanço predatório das mineradoras afasta o turismo e tira condições de emprego, renda e de movimentar a economia. Eu ainda quero fazer uma audiência aqui na Assembleia para debater qual é a importância econômica dessas atividades de mineração. Porque, do jeito que elas falam, é como se elas fossem assim, nossa, elas são responsáveis por todo o PIB de Minas Gerais. E não é verdade. Para a gente compreender o que constitui a nossa economia, em que nós precisamos diversificar a nossa matriz econômica, em que nós precisamos cuidar. Se avançar a mineração naquilo que a Lenin estava dizendo, no Cerro, agora eu vou questionar a prefeitura, que está contratando uma consultoria... É um milhão, lá no Cerro? Quer dizer, o plano... Era o plano diretor? Eu tenho que consultar, gente, que a memória... Eu tenho que fazer algumas consultas, que a memória pós-Covid, às vezes, dá uma falhada. Mas, lá no Cerro, a discussão do plano diretor, foi contratada uma consultoria, e, aí, a denúncia que eu recebi é que há relação entre a consultoria e interesses privados de um plano diretor que já tinha sido construído e que não foi votado até hoje. Por que o plano diretor não foi votado em Cerro? Porque ele confronta interesses das mineradoras. E, por isso, não se consegue fazer a votação nesse momento. Mas vocês imaginam, então, o que é aquela região perdendo todo o potencial turístico, todo o potencial de tudo o que gera em torno do queijo, da economia, da geração de emprego. Essa é a consequência. A mineradora vai lá, explora tudo, deixa a miséria, deixa buraco, deixa a precarização das condições, deixa a violência para as mulheres. Nós podemos falar mais sobre isso, porque, onde a mineração se instala, nós, mulheres, sofremos mais quando ela explora ou quando ela vai fazer reparação. Se a gente escutar as mulheres nos territórios impactados pela mineração, a gente vai ver como é a vida dessas mulheres. Então, nós precisamos tentar avançar. Então, eu estou dizendo tudo isso, que essa é uma audiência propositiva para a gente avançar naquilo que é de interesse nos nossos territórios. E a culpa é do Zezé, então, vou passar a palavra para ele, para ele também trazer sua contribuição ao debate. Aí, acho que a gente fecha a defesa de pedra grande com a fala do Zezé, e aí a gente vai para Pinhuí. Não é isso? Zezé, com a palavra. Boa noite a todos. Essa culpa eu assumo, carrego ela comigo. Eu comecei essa luta, foi protocolada em 2017, entendeu? Então, fui aqui em Belo Horizonte, tentei denunciar o que estava acontecendo, com o dossiê que eu já tinha feito aqui na minha região, então, está todo escrito aqui, o dossiê que eu fiz. Levei para o Ministério Público, não consegui denunciar o que estava acontecendo, e aí ele me deu para me inscrever no site, eu escrevi no site, e consegui denunciar em Divinópolis. Aí, o Ministério Público não aceitou a denúncia, mandou para Varginha de Minas, no Ministério Público, caiu na Varginha de Minas. Aí, consegui conversar com o procurador, Marcelo Ferreira, e aí nós marcamos o encontro, ele veio na minha comunidade, e visitou a Pedra Grande, visitou a nossa comunidade, teve conhecimento com a comunidade, como funcionava, e aí eu peguei o meu carro e bati de Vieiras em Varginha de carro para fazer uma reunião com ele. E aí, conversando com ele, trazendo nossos problemas, e aí nós deparamos com os Minas avançando com as máquinas para abrir as estradas, abrir aí o acesso à cava deles. E aí nós, na comunidade, resolvemos impedir a destruição ambiental, porque nós achamos que nossa comunidade tem muito mais valor econômico, cultural, tradicional, do que a mineração. E aí, pelos índices de mineração causados os danos ambientais, sociais, na comunidade, que eu vendo a reparação desde 2019, pela Solomital, entendendo isso, queria defender ali minha comunidade de unha e dente, como defendo. Entendeu? Acho que eu gasto meu dinheiro, gasto meu tempo para isso, para defender. E, vendo aí a reparação que hoje, reparando aí a comunidade, é mais de 80% da comunidade, foi negada a sua reparação. Entendeu? Então, é uma reparação que viola muitos direitos. Uma mulher que, como a Beatriz se tocou e muito, falou, uma mulher que é grávida mesmo, que está grávida com um filho na barriga, que ela é aceita ela para reparação, ou talvez nem ela pode ser aceita, mas o filho dela que está na barriga parece que não tem vida. Ele não foi reparado. Ele não é reparado, porque ainda não aconteceu ali em 2019. Então, o menino que nasceu também em 2019, ou em 2020, ele também não é reparado, porque o acionamento foi em 2019. Então, aquele menino também não recebe nenhum tipo de reparação. Então, quer dizer que ele não existe. Entendeu? Então, isso é uma violação de direito, é uma violação que a gente também não aceitamos. Nós estamos com... A gente levou alguns advogados lá também para pegar, porque prescreve agora em junho. Então, quem quiser levar na justiça, está lá apto para protocolar. E, coletivamente, também... A gente também queria protocolar coletivamente, entendeu? Pelas negativas que teve, que foram muitas negativas. E aí a gente depara com esse empreendimento da USE Minas. Então, esse empreendimento traz aí um impacto ambiental gigantesco para nós, que já está sofrendo. para uma liberação do Estado brasileiro que não tem nem fiscalizador, que não pediu conhecimento da comunidade, que não buscou ali o conhecimento da cultura, do hábito de vida da comunidade ali. Porque, hoje, o que mais a gente está perdendo no nosso Estado de Minas Gerais, no nosso Brasil inteiro, é a cultura. E o que mais fortalece a nossa vida, o que mais trouxe para nós a vida ativa de cada um, de todos nós, do nosso mundo inteiro, é a cultura. A cultura é de cada um. Se você for perguntar para uma pessoa, ele vai te contar de onde ele veio, de como ele surgiu. E, se a gente deixa acabar isso e entrega a uma destruição ambiental, a gente está acabando com a própria cultura da gente. Fora que, lá, abrir nessa frente de trabalho, ele está tirando o direito de sobrevivência. O direito de sobrevivência da gente simplesmente é a água potável. Que a gente está entregando essa água potável para a gente para um bem nosso, que é do nosso país, para uma empresa privada de outro país. e eles, tendo isso em posse, garantindo que as minas d'água, eles vão furar a poça astesiana e depois vão querer vender a própria água nossa para nós mesmos, porque nós não vamos ter ela correndo no rio e as propriedades vão ser dele, os poços astesiana furados vão ser deles e eles vão vender a água para nós, porque eles vão ter poço que está submerso aos solos a muitos quilômetros abaixo da nossa terra e eles vão ter aquilo como poder deles e vão vender para os próprios brasileiros. Eu não sei de onde que é a Usiminas, mas ela é de fora do Brasil, como faz a Solomital, também é de fora do Brasil. E aí, o que eles querem é adquirir a nossa água doce e depois vender para nós, porque lá eles já não têm, eles têm água salgada e os brasileiros não abrem o olho, o Estado brasileiro não abre o olho que eles estão querendo a nossa água doce para vender para nós próprios. E isso me chama muita atenção porque onde eles querem adquirir, querem destruir, é simplesmente as nascentes que nasce para servir a reserva ambiental de Rio Manso e a reserva ambiental de de Igarapé, entendeu? Então, de Mateus Leme. Então, essa reserva, todas as duas reservas dá vida a Belo Horizonte, dá vida a todo o entorno de Belo Horizonte. Como que você vai entregar isso, tirando a vida de todo mundo, como um direito de água? Eu chamo a atenção de Belo Horizonte, a última palavra minha, eu chamo a atenção de todo o Belo Horizonte e todas as comunidades, todos os municípios ao entorno de Belo Horizonte, porque isso é uma briga coletiva nossa, porque nós vamos ficar sem água potável. Numa reserva morta, entendeu? Como aconteceu lá em São Paulo, que a reserva de São Paulo ficou no nível morto de água. Então, isso é uma coisa que pode acontecer com nós aqui no futuro. Obrigado, viu, gente? É só isso. Obrigada. Zezé, vamos... Agora a gente vai para Piuí? Pode ser, gente? De Piuí, a gente tem a Carmen e a gente tem o Igor, não é isso? Então, quem quer começar? Então, está bem. Então, o Igor Messias, que é coordenador técnico no movimento Amigos do Araras e Belinha. Boa tarde a todos. Agradecer muito a oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, deputado Beatriz, já esteve em Piuí, conheceu a nossa situação. Eu sou de formação na área ambiental, sou engenheiro ambiental, e, por isso, estou auxiliando na coordenação técnica do movimento. Mas, talvez, quando a gente fala de cultura, o que mais me credencia estar aqui é que eu sou filho do Dinho, produtor de queijo canastra de Piuí. e não tem como dissociar as coisas, o natural, do cultural, do ambiental, do religioso, vocês vão ver, não tem jeito. Está tudo interligado e nós temos que lutar por tudo isso. Tem uma pequena apresentação, eu não sei se ela vai ser exibida. É só porque, quando a gente fala de congonhas, tiradentes, ninguém precisa fazer apresentação de nada, porque são lugares amplamente conhecidos, mas a gente gostaria, nesse momento que a gente tem um ano de luta lá, ainda não deu tempo de colecionar tanta derrota, a gente espera que não colecione, então, a gente ainda está num momento de apresentação. Então, Piuí é uma cidade de 36 mil habitantes, situada entre a região da Serra da Canastra e o Lago de Furnas, em que, por toda a área urbana, as serras que molduram as cidades são avistadas. Então, essa mesma condição que tem ali em Congonhas de se preservar a serra em razão de que, do adro das igrejas, você avista aquela paisagem, nós temos também em Piuí. É difícil uma rua que você passe em Piuí que você não vai avistar uma serra. Essa daí é a nossa Serra do Andame com o Cucurute ali num plano do meio. Nossas igrejas, tudo isso. Pode passar? Bom, da mesma forma, vários mirantes no alto das serras são frequentados pela população para contemplação da cidade e da planície que se estende até a Serra da Canastra. Piuí, ele tem uma localização, quando lá em 1741 foi escolhido o lugar onde seria o povoamento, muito interessante, porque a gente tem uma serra muito rica de campos rupestres, como vocês estão vendo no primeiro plano aí, em que eu tenho espécies endêmicas, espécies ameaçadas de extinção, a gente vai falar melhor disso mais à frente. Logo abaixo, eu tenho a cidade em que a cidade bebe a água que é produzida nesses campos rupestres, portanto água reconhecida pelo Comitê de Bacia Iterográfica como água de classe 1, então a gente tem a condição de tomar uma água de uma qualidade muito boa na cidade, graças até então à preservação das nossas serras e da cidade para lá se inicia uma extensa planície agricultável de terras muito boas em que se produz café da melhor qualidade, queijo da melhor qualidade, então nós temos tudo, nós temos terras férteis para produção agrícola e temos produção agrícola, mas nós temos as serras que não podem ser entendidas como locais em que não está tendo simplesmente retirada econômica delas, elas estão ali, elas estão prestando serviços ambientais, elas cuidam da regulação climática, elas fornecem a água que é consumida e hoje, principalmente, elas cuidam da biodiversidade, a biodiversidade, o Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta, nenhum outro país tem tantas plantas e animais diferentes quanto nós temos e o repositório, o local onde essas espécies se encontram são as áreas naturais, são as áreas tidas como não economicamente ativas hoje em dia e que a gente tem que mudar esse modelo. Pode passar mais um, por favor? Bom, além de serras muito bonitas, a gente tem cursos d'água de grande beleza cênica que impulsionam o turismo no local, a foto da esquerda é da Cachoeira da Belinha, o nosso nome é Movimento Amigos do Araras e Belinha, então a Belinha é a da esquerda, o do meio, o Ribeirão Araras, é do Ribeirão Araras que a cidade bebe a sua água, olha que água de qualidade excelente, e depois ali o Poço do Cipó. Notem que, quando eu digo impulsona o turismo, é impulsona mesmo, não é que tem potencial para não, hoje nós já temos restaurantes, nós já temos pousadas, boa parte do turismo da Serra da Canastra e do Lago de Furnas se hospeda em Pinhuí, em razão de ser uma cidade um pouco maior, com mais estrutura, e usufruem dessas serras, do que essas serras oferecem durante a sua estadia na região, então isso hoje já acontece, já é uma realidade, pode passar? Bom, o uso religioso das nossas serras é outro ponto muito importante de ser trazido, pois é frequente, diversos cruzeiros da fé católica, montes de oração evangélicos, religiões de matriz africanas e emergente como rituais xamânicos, tudo isso nós temos nas serras de Pinhuí. Inclusive, esse local que é a trilha Cruzes dos Peregrinos, olha que interessante, ela está no site da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, como atrativo turístico-religioso, ali celebram-se missas, terços, nesse local que fica nas serras de Pinhuí. Então, está estabelecido o uso pela população local, ele não é um uso potencial, ele é um uso real. A população pinhuiense utiliza as suas serras, ela gosta das suas serras e vai até elas cotidianamente. Pode passar? Cavidades naturais, lá as nossas cavidades, elas estão muito longe de ser do tamanho dos que ocorrem lá em Luislândia, que foi falado aqui, mas porque Pinhuí, nessa parte em específico, apesar de Pinhuí possuir uma região cárstica de Calcário, onde é esperada a ocorrência de grande quantidade de cavernas, essas cavernas são pequenininhas, mas o seu grau de importância, de relevância pela legislação, ele precisa ser avaliado porque ele pode ser até maior, porque caverna, quando não ocorre na área onde é esperado que tenha muita caverna, o grau de relevância dela, ele pode ser, inclusive, ser considerado maior. Então, elas ali têm acesso ao homem, que é o que caracteriza minimamente ser uma cavidade natural e a gente precisa de pesquisa, precisamos de gente lá entendendo, pesquisando, caracterizando, a gente sabe que existe, mas precisamos avançar nisso. Mais uma. Temos uma relevância ambiental muito grande, essa matéria saiu no G1, no domingo agora, a gente tem feito algumas parcerias com universidades federais que levam pesquisadores até Pinhui para fazer os levantamentos ambientais da flora e da fauna. Nesse caso aí, a gente descobriu uma flor da família do girassol e uma planta que não era encontrada na cidade há mais de 200 anos, ela foi reencontrada. Interessante como que as lutas, elas se conversam, essa planta, essa da flor da família do girassol, ela foi encontrada pelo João Lobo. E o João Lobo, amigo do Hugo, é um grande ativista pela Serra do Pires, esteve em Piuí fazendo um trabalho de levantamento botânico e descobriu aí essa família, essa flor da família do girassol que está sendo escrita pela ciência. Aquela imagem do meio é uma coleta botânica feita em 1819, portanto, há 205 anos e nós sabemos exatamente que é em abril de 1819 por Auguste Santillère, um naturalista francês que, passando pela região, coletou essa planta nas Serras de Piuí e utilizou essa planta para ser a referência da espécie, o que a gente chama de espécime tipo. Hoje, ela está depositada no Museu Nacional de Paris, lá na França e as suas descendentes piuienses, que ainda existem, porque nós encontramos a foto da direita, é o reencontro dela em novembro de 2023, elas têm uma importância mundial tremenda, pois elas têm a maior similaridade genética possível com a espécie que é a referência, que o Auguste Santillère coletou aqui, mas que está lá na Europa. Então, para eu acessar os dados biológicos dessa espécie, as plantas que estão na Serra de Piuí, da Bitnere, essa gifolha, é importante dizer o nome dela para popularizar, porque, coitada, nem nome popular ela tem ainda, são as plantas de Piuí, então elas têm essa importância ambiental muito grande. Pode passar? Bom, além disso, espécies que são oficialmente consideradas pela legislação brasileira, pela Resolução 448-2022 do Ministério do Meio Ambiente, como ameaçadas de extinção. Várias espécies de plantas, algumas mais conhecidas, outras menos, mas temos aí uma espécie de sempre-viva que ocorre lá, ameaçada, o palmito jussara e o terpedulis, uma espécie de passiflora, que é um maracujá nativo, e os maracujás aí são fontes muito grandes de produtos medicinais, então essa espécie pode ser que seja também, e também de espécies animais, como o papamoscas do campo, um passarinho, a pirapitinga, um peixe que é considerado a carpa brasileira, ou seja, ela só sobrevive em ambientes muito preservados, então não adianta você falar, vamos conservar a espécie, vamos tirar ela do ribeirão, araras, e vamos colocar ela num tanque de peixe ali e criar ela, ela vai morrer. Você só consegue preservar a espécie preservando o ambiente onde ela se encontra, e além do lendário Tamanduá Bandeira, um dos grandes mamíferos que a gente tem lá, também reconhecido nessa portaria 448 como ameaçado de extinção. Pode passar? Bom, sobre a arqueologia histórica, que estuda a partir do período colonial, a gente tem uma série de vestígios, eu diria que muros de pedra, se a gente somar todas as nossas serras, nós contamos em quilômetros de muros de pedra, nós não contamos mais em centenas de metros, dada a quantidade desses muros de pedras, então a gente precisa de uma avaliação de quando isso foi construído, a qual a relevância histórica isso tem, quanto isso precisa ser preservado, e eles estão por toda a serra. E a gente tem ele tanto dessa forma mais conservado, como vestígios de algumas coisas que a gente não sabe determinar ao certo nem o que é, que tem uma importância arqueológica maior ainda. Pode passar mais um? como, por exemplo, essas rochas incrustradas nesse pequeno barranco, parecendo ser uma associação de um valo junto com o muro de pedras, a gente não sabe determinar isso ainda, a gente apresentou isso em vídeo para um arqueólogo, Fernando Caminhão, ele, na avaliação dele, é algo do cunho arqueológico, mas que necessita de maior estudo, necessita ir lá. E isso vai ser feito por quem? Vai ser feito pelas mineradoras que vão querer ir lá minerar, a gente vai, o relatório delas que vai entrar antes do Estado independente, de alguém com independência ir lá e verificar o que são esses vestígios, qual é a importância que isso tem. Pode passar. E, por fim, as nossas indicações geográficas, porque quando defende-se mineração, fala-se muito no aquecimento da economia, e pouco se fala no tanto que essa atividade minerária vai impactar negativamente as atividades econômicas que já existem na região vão ser impactadas por essa mineração, como, por exemplo, a gente faz parte de indicação geográfica do queijo canastra e do café da canastra. E aí, gente, uma indicação geográfica ela é dada a um produto em razão das condições geográficas, geomorfológicas é porque existe serra, é porque tem água de qualidade, é por isso que o município de Pinhuí faz jus a estar nessas indicações geográficas. Então, se eu não preservar o que me faz jus a estar nessas indicações, no futuro, eu posso, inclusive, perder essas indicações geográficas em razão disso, sem falar nas condições muito bem colocadas pela Helenice mais cedo aqui, da interferência ambiental mesmo em qualidade de água, em qualidade climática que, por si só, vai interferir na qualidade do produto. Mas a gente pode, lá no futuro, isso, esses selos permitem que eu possa produzir menos vendendo mais caro. E, quando eu faço isso, eu incluo a agricultura familiar. Porque a agricultura familiar, para ela se sustentar, ela produz pouco, então ela tem que ter um valor agregado maior. então é muito importante a gente preservar a serra sob a ótica dessas condições que estão estabelecidas economicamente e que não podem ser perdidas. E, diante disso, por favor, pode passar, a gente tem as nossas ameaças minerárias. E aí, gente, quando a gente diz ameaças minerárias, não é porque a gente pegou lá no SIGMINE aquilo ali e trouxe para cá como um print sem fazer nenhuma avaliação, não. Falar, mas aquilo ali em todo lugar em Minas Gerais é assim. Não. Nós estamos falando de polígonos minerários que têm alguma, pelo menos uma ou duas evidências de clara intenção de se minerar. Seja entrada de licenciamento ambiental, seja seção de minerária entre uma empresa e outra, entre CPF para CNPJ, enfim, tudo isso aí a gente tem como caracterizar como real ameaça minerária e isso chega até mesmo à área urbana de Pinhui e coincide exatamente aonde estão as nossas serras e que prestam todos esses serviços. Então, a gente gostaria de registrar aqui o pedido desse olhar para que seja feito o tombamento em nível estadual do patrimônio natural de Pinhui, porque a gente está comprovando cada dia mais que razões técnicas para isso não faltam. nós não estamos aqui a eu quero que lá seja tombado como patrimônio natural porque eu sou contra a mineração, não. Isso é um motivo secundário, é porque lá tem justificativa técnica, características que justificam isso sobre o aspecto natural, cultural, religioso, sobre qualquer ótica que a gente queira avaliar. E agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui apresentando a nossa luta. Muito obrigado. nós queremos te agradecer bastante, eu quero lembrar que a apresentação feita, ela fica disponível no portal da Assembleia para que todas as pessoas tenham acesso. E, te escutando, eu ia perguntar se você trouxe algum queijo, para que a gente pudesse comprovar tudo o que você foi apresentando, mas eu não vou fazer essa pergunta. Queijo precisa ir lá. Eu não vou fazer essa pergunta, mas o que eu vou propor é que nós possamos tratar, porque dos demais territórios, se eu não me engano, acho que de todos, a gente já tem tratado com audiências específicas, sabe? Então, o que eu vou propor é que nós façamos uma audiência específica para tratar da proteção, a questão cultural, nós estamos tratando aqui do tombamento, mas também as questões ambientais. Então, a gente vai fazer uma audiência específica, porque também já é uma dívida que eu tenho com vocês. Eu havia proposto isso quando eu estive com vocês, a culpa, nesse caso, de a gente ter se esbarrado e eu fazer parte da luta da educação, a educação me levou lá em Piuí, e, a partir daí, então, eu me somei à luta que vocês já fazem, com todos os encaminhamentos aqui já construídos. Então, nós vamos construir uma audiência específica para fazer uma mobilização de mais pessoas, de mais comunidades, além também de tentarmos fazer atividades lá, que eu acho que específicas, porque vai fortalecendo também esse importante processo. A senhora ia falar comigo? Ah, não, agora eu passo para a senhora. Agora eu vou passar a palavra para a Carmen Lúcia, que é ativista do Movimento Amigos do Araras e Belinha. Bem-vinda. Obrigada. Já somos boa noite. Já somos boa noite. Então, deputada, um grande prazer em conhecê-la pessoalmente, que eu já acompanho, inclusive eu a sigo no Instagram. Eu gostaria de falar aqui como cidadã e como ser humano. Como cidadã de Piuí, que ama a sua terra, e como ser humano consciente. que já, eu conto hoje com 78 anos de idade, mas 45 anos de busca de autoconsciência e nessa busca desse processo de autoconsciência, você adquire a consciência do todo. Você se vê que é parte da natureza. E é seguindo essa lógica que eu sigo também a máxima de 72 em Estocolmo, que pensar globalmente e agir localmente. Globalmente, eu já contribuo com o Greenpeace há 40 anos, porque a minha voz não chega mundialmente, mas localmente, sim. Eu fui despertada, porque eu não estava num processo de inconsciência por questões pessoais, pelo movimento. Então, eu entrei no movimento na audiência, que a Fernanda também esteve lá, na audiência pública, e aí passou a ser a luta da minha vida, porque nós vivemos no Alto São Francisco, numa região rica, de economia rica e uma economia plantada. Ela não vem da destruição da nossa vida, porque o contexto ecológico, patrimônio ecológico, histórico, cultural que nos envolve, ele é a vida do pinhinhense. A nossa vida não funciona, nós não temos recursos necessários com a ausência das nossas serras. Então, é uma riqueza ambiental, histórica, cultural, que precisa ser preservada para as outras gerações de pinhinhenses. Então, essa virou a luta da minha vida, que eu vou trazer até as últimas consequências para trazer esse salvamento desse nosso patrimônio. Muito obrigada. Muito obrigada, Carmen. Obrigada. Muito, muito obrigada. Nós vamos agora, de Pui, a gente vai para Congonhas. É isso, não é? Está aqui conosco o diretor de patrimônio histórico do município de Congonhas, Hugo Cordeiro. Então, te passo a palavra para as suas considerações. Boa noite. Eu também tenho uma apresentação, por gentileza, se quiserem colocar. Essa é a parte final dela. Esse é o obrigado. Isso. Primeiramente, boa noite a todos. Eu queria agradecer a deputada Beatriz Serqueira pelo convite, de onde está a mesa aqui com todos vocês. Eu queria, antes de, até como, para contextualizar, eu queria mostrar para vocês a relação da Serra do Pires com Congonhas. Eu até peguei um trecho da citação do Oswald de Andrade, do Teatro de Montanhas, Os Profetas Monumentários à Paisagem. E, só para lembrar, que a gente está fazendo 100 anos nesse período que a caravana modernista veio à Minas Gerais, que redescobriu o patrimônio cultural do Brasil, por consequência, tudo o que a gente está discutindo aqui veio desse momento exatamente há 100 anos. Então, a gente tem aqui uma foto do lado dos profetas do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, que dispensa comentários. A Serra do Pires, ela faz parte de um conjunto de serras da porção sul do quadrilátero ferrífero, que faz parte da reserva da biosfera do Espinhaço, e ela é a serra frontal ao Santuário do Bom Jesus. Aí a gente tem, pode passar para o segundo slide, passa mais um que tenha os nomes ali. Então, a gente está numa localização geográfica que a gente chama de Conjunto Paisagista da Serra Casa de Pedra, que contempla pelo Pico do Engenho à esquerda, que é onde está a famosa mina Casa de Pedra da CSN, atrás do pico, o Morro Santo Antônio está localizado, centralizado, e fecha com o Pires nessa porção mais a leste desse conjunto. Então, esse é o panorama de visual lá da cidade de Congonhas, por consequência, o próprio Santuário do Bom Jesus, que ele, de fato, monumentaliza com a paisagem, que ele não é um bem que ele se restringe somente ao perímetro ali do próprio Santuário. Então, os próprios profetas têm as suas citações e seus olhares voltados para a paisagem ao redor. Mas pode passar. Aí, mais um foco que eu trouxe, essas fotografias são minhas mesmo, já servi muitas fotografias até para o próprio Ministério Público. Isso foi uma mostração que começou uma expansão da Ferro Mais, que é do grupo J. Mendes, entre 2019 e 2020, que a comunidade mesmo começou a reparar essa extração. Aí, pode passar para uma foto? Essa foto, até sou eu, nesse local da própria Serra do Pires, exatamente esse local hoje já foi todo explorado por essa empresa. Exatamente esse vale. É ao fundo ali, a Casa de Pedra, onde é que é a mina da CSN. Aí, pode passar. Aí, em 2022, junto com o Ministério Público, com o doutor Vinicius, que a gente tem que até agradecer a atuação dele lá em Congonhas, junto com o pessoal do próprio IFAM também, a gente conseguiu reduzir essa ampliação lá, pelo menos na faixa de revegetação para a composição da paisagem. Então, é uma situação que o próprio poder dessa situação de Congonhas, a gente já viu que tem, a gente consegue segurar um pouco essa pressão da mineração. Mas é só um exemplo do que a gente conseguiu fazer recentemente lá. Pode passar. voltando para a Serra do Pires, essa é a face norte da Serra do Pires, que a gente vê pela face sul, essa é a parte de trás dela, que é exatamente onde está a comunidade do Pires. Pires e Mota, que divide Congonhas com Ouro Preto. E tem a região do Barnabé, também, que é próxima, que é uma comunidade que a gente vai falar, foi até falado pelo Igor, que você lembrou, o João Lobo, que é muito amigo nosso da de Congonhas, da área de botânica. Essa região do Pires, ela começou no século XVIII, uma fazenda chamada Pires, de mineradores de aurífios portugueses, e ela começou a se povoar e tal, mas é uma comunidade que é muito sofrida, porque ela também teve, quando conseguiu a 040, já passou um pedaço da comunidade. Na década de 90, a Ferrovia do Aço passou exatamente ao meio da comunidade, então, é uma comunidade que, e hoje a mineração, principalmente no caso do Pires, a mineração a Ferro Mais, ela está com a mina cada vez mais engolindo a comunidade e fazendo essa pressão de desvalorização mesmo da comunidade. E a Serra do Pires é um marco geográfico ali que se mantém até o momento, aí pode passar. Aí uma foto do alto da Serra do Pires, que ela é muito utilizada, tem sido utilizada cada vez mais pela questão do ciclismo, por pessoas que fazem caminhada, enfim, ela tem, ela tem, espontaneamente, já um acesso, que pode ser que seja a Serra nesse eixo principal, que ela ainda tem um acesso direto pela população, porque as outras serras do município que têm relevância grande, você tem a barreira da própria mineração. Aí pode passar. Aí é uma visão que a gente tem da Serra do Pires, ao contrário daquela foto, que ela é bem frontal mesmo ao conjunto histórico de Congões, que tem o tombamento federal e o Santuário do Bom Jesus tem o título de patrimônio mundial da Unisco. Aí pode passar. Aí a gente, voltando para a Serra do Pires, a mesma coisa, ela tem a sua própria relevância, ela tem a questão, também a gente tem que falar do patrimônio geológico, que ele é pouco falado, a gente conversa muito com alguns geólogos, tem os geoparques que são criados, então ela tem seu patrimônio geológico, essa chamada Pedra do Caminhão, que ela é muito vista de longe, ela tem um formato de um caminhão, e as pessoas que sobem a serra fazem questão de tirar a foto no alto da pedra lá. Aí pode passar. O patrimônio arqueológico também, eu tenho que agradecer a ele nesse baeta aqui, que foi uma das autoras da Carta Arqueológica de Congões, foi a primeira carta arqueológica de Minas Gerais, publicada, acho que foi em 2015, e isso foi até uma coisa pessoal, que a partir da carta arqueológica eu passei a ver o patrimônio como um outro olhar, inclusive para a parte da arqueologia. É a face norte da Serra do Pires, tem pelo menos umas, pode passar que tem a localização, tem pelo menos umas quatro galerias nessa face, que provavelmente é a distração aurífera do Ciclo do Ouro, e a gente escuta outras pessoas comentando, pessoas mais velhas que moram na região, na região abaixo da serra, que tem outros vestígios também arqueológicos, então, assim, ela vai tendo a sua relevância, pode passar. Aí, a questão do patrimônio botânico, todas essas fotos são do João Lobo, que ele catalogou cactos, bromélias, e aí tem até a canela de ima, além das espécies que são muito conhecidas da reserva da biosfera, que é o campo rupestre ferruginoso, que é um bioma bastante raro, algumas espécies endêmicas de lá, e espécies, pode passar que tem mais uma página. E aí, uma espécie que é a do meio, que é essa sempre viva, ela tinha sido catalogada em 1912, na região da Serra dos Mascates, que é a porção sul da Serra da Moeda, próximo ali, e a gente identificou ela na Serra do Pires também. À direita também, as sempre vivas, que tem até a questão da relevância, que tem lá em Diamantina, as catadoras de sempre vivas, que também faz parte dessa relevância da Unisco, e a Congonha, que é a planta que dá o nome à cidade, é um espaço do habitat natural, em que todas essas plantas, se perder ali, elas não se reproduzem fora desse ambiente natural. Aí pode passar. A presença de animais, de animais ameaçados de extinção, uma fotografia de Lobo Guaraca, do Sandoval de Souza também, que é outro defensor, com certeza estaria aqui hoje, vou até falar que ele pegou dengue, e por isso não está aqui hoje. Aqui um Lobo Guaraca, o próprio João Lobo, nessas coletas lá da Serra, e fez uma filmagem ano retrasado. Pode passar. O patrimônio hídrico, essas duas fotos são do Sandoval também, que é a questão da captação João Batista, que é uma captação de água, que fica para a comunidade do Pires, ela já passou várias vezes por assoreamento por causa de expansão de estradas mineradoras acima dela. Então, teve esse fato, a própria comunidade de mutirão que ajudou a recuperá-la por volta de 2012, 2011, e naturalmente ela fica daquela maneira. Ali, uma outra parte de captação de água, eu não coloquei foto aqui, que vale lembrar também que a região do Pires tem um caminho de água que também é remoto ao século XVIII, XIX, que era captado de uma das nascentes atrás da do Pires, que é o chamado Poço Fundo, que é uma reserva, uma RPPN, que leva a água para a comunidade do Barnabé, e essa água está ativa, só que é uma água que a própria comunidade fala que cada vez menos ela tem um fluxo de água. E ela também parece que era usada também nas antigas fazendas, extração de ouro, então, é um canal que passa por alguns quilômetros e vem pela topografia mesmo, quando desvia a água dela. Inclusive, passa até em cima, naquele encanamento lá, que é uma parte que o pessoal fez um aponte por cima dessa outra nascente. Pode passar. Aí a gente já joga a questão de algumas ações, porque a gente fala muito de educação para o patrimônio. Por mais que a gente faça educação para o patrimônio, essa pressão da mineração, ela envolve muito nas comunidades. A gente tem aqui com a Helena do IEF a jornada do patrimônio que o IEF promove a cada dois anos. Ano passado foi voltada para os caminhos e a gente fez uma caminhada cultural voltada a Lapis, o Barnabé, o caminho histórico e natural descrito por Augusto Santilene. Porque esse caminho do Pires ao Barnabé, ele é um braço da Estrada Real, a Estrada Real do Caminho Velho. Então, ele ia do Pires, Barnabé, as serras ali têm caminhos que acessavam a Belo Vale, que tem um patrimônio cultural riquíssimo, acessava a região de Miguel Bonet, acessava a Vila Rica. Então, esses caminhos, esses braços da Estrada Real ainda permanecem ativos. Hoje é um local de acesso urbano, mas a gente passou para mostrar. Inclusive, tem a foto da primeira foto, são as cruzes do Barnabé. Inclusive, a Helena foi convidada, não sei se ela vai falar remotamente, ela é uma das líderes da comunidade do Barnabé que produz essas cruzes. Pode passar. Aí a gente remete a uma situação lá, porque há muitos anos, talvez o Pires seja um desdobramento dessa situação que ocorreu lá nos anos 2000. A gente tem o Morro do Engenho, que a gente mostrou naquela primeira foto, que é onde é que tem a mina na Casa de Pedra. Ele está cada vez mais sendo explorado na sua face norte, e que, lá para 2007, ele começou a ser visto, essa exploração da cidade, e teve uma grande repercussão na mídia, inclusive com o próprio Ministério Público, que levou a um tombamento, através de lei, da Câmara Municipal de Congões lá, voltada mais pela questão dos mananciais, porque havia uma expansão bilionária da CSN que ia derrubar essa serra que tem quase 1.500 metros de altitude, que ela tem toda a questão de referência geográfica. E, na época, conseguiu-se fazer um tombamento por lei, pela questão, foi feito um perímetro, uma lei municipal de 2012, que ela não pega essa face norte. Então, a gente tem um exemplo também da Serra do Curral, que a gente tem essa fachada dela aqui, voltada para a cidade, mas, atrás dela, ela é toda carcomida. Aí pode passar. Aqui uma outra, essa foto é do Sandoval, que a gente pega o profeta, se eu não me engano, é uma bacuque, com a parte da mina Casa de Pedra que já é explorada há muitos anos, é uma mineração consolidada lá naquela parte, mas, se a gente deixar essa paisagem, ela vai ficar, se a gente deixar a mineração, ela vai ficar por toda a nossa vista. Pode passar. Aí, algumas reportagens que saíram na época de 2012, 2011, foi muito, foi colocado, a gente conversa muito com o doutor Marcos Paulo de Souza Miranda, que foi da Coordenação Estadual do Patrimônio, que eles tinham a carta na manga, se a questão do tombamento municipal não passar pela questão ambiental mesmo, eles iam formalizar o pedido de título, de retirada do título de patrimônio mundial na Unesco, se a mineração avançasse sobre Congonhas. Graças a Deus, essa situação passou naquele momento, mas a gente recebe lá, todo momento, os repiques e piques, as mineradoras estão cada vez mais em cima, pode passar. Falando das nuvens de poeira, então, essa é uma realidade que a gente tem lá, das nuvens de poeira, principalmente nessa época de seca, que vem nas serras, as imagens falam por si só, enfim, é até ruim ficar explicando, porque não tem que explicar o óbvio. Aí pode passar. Aí uma coisa que eu peguei, até para finalizar, até o Cristiano que está aqui, que trabalha com a gente lá na Diretoria de Patrimônio Histórico, quando a gente pega o mapa de Congonhas, que o roxo e o verde ali já são municípios de Belo Vale e Ouro Preto. A área de mineração lá em Congonhas, hoje, ela é maior que a sede de Congonhas. E essa área onde está ali, Engenho, Santo Antônio, que percortou um pedaço Pires e Poço Fundo, é essa área que conseguiu segurar um pouco nesse tombamento municipal, mas a Serra do Pires em si, ela ficou de fora desse tombamento municipal. Então, assim, eu acho que, até para contextualizar, eu queria falar algumas coisas aqui. Eu falei dos EPIC e RIPIC, eu queria até sugerir, lá no IEFA, que a portaria 52 de 2014, que regulamenta a análise dos EPIC e RIPIC, talvez ele não menciona lá, quando se tem patrimônio federal, a anuência do IFAM. Eles jogam para os municípios, as empresas jogam para os municípios fazerem as suas anuências, para passar o IEFA, o IEFA dá o ok no licenciamento, na parte que o EPIC e RIPIC, para quem não sabe, é o relatório Estudo de Pacto ao Patrimônio Cultural e Licenciamento Ambiental. E, no caso lá, a gente tem os patrimônios tombados a nível federal, mas no EPIC e RIPIC não pede que as empresas tenham a anuência do IFAM. Então, eu sugiro que, às vezes, tenha-se uma... Essa portaria é uma portaria fundamental que estabeleceu essa visada, porque, até então, o licenciamento ambiental não tinha esse viés de análise do patrimônio cultural, mas, se a gente tem patrimônios a nível federal, tem que ter um... O IFAM tem que estar ciente, na minha opinião, desses relatórios de estudo de patrimônio. Por exemplo, a gente tem um lá agora que a gente pediu o estudo de visada, mas o IFAM precisa... A gente vai mandar para o IFAM, porque é uma ação nossa mesmo, mas, se a gente não fizer isso, o IFAM, nos licenciamentos ambientais, ele só analisa a questão arqueológica, os RIP e os PIPAs. Mas, eu imagino que o IFAM tem que participar dessa política de impacto do patrimônio cultural também, junto com o IFAM, que, quanto mais, quanto mais, melhor. Aí, uma outra questão, só para finalizar, eu queria falar, que esses tombamentos municipais, estaduais, se eles se efetivarem, beleza, porque os problemas aqui são muito parecidos. A mineração, todas essas serras, têm a sua relevância, seja local, seja cultural, local, ou seja, a nível estadual, ou até a nível federal, se a gente colocar, mas, eu lembro da questão do dossiê da Serra do Curral, que foi feito pelo IEFA, foi muito bem feito, parece que foi até ano da pandemia, mas, não adianta fazer um dossiê de tombamento se não vai ao Conep para votar. Então, acho que o X da questão é esse, beleza, o pessoal vai fazer os dossiês, vai fazer todos os trabalhos, inclusive, o dossiê da Serra do Curral é um dossiê muito legal, ele é muito bem feito, mas, se ele não for para o Conselho Estadual de Tombamento, ele não vai se efetivar. Então, acho que é uma cobrança minha como cidadão para que isso se efetive da melhor maneira possível. Essa é a minha fala, a gente está à disposição também lá em Congonhas, porque é bem complexo quando for falar da Serra do Pires, e imagino que tem o Candrevo e a Helena, se eles tiverem, que eles chamaram, acho que de forma híbrida, não sei se vocês vão falar, para complementar também essa fala nossa de Congonhas. Muito obrigado. Nós que te agradecemos. O André, que é sócio-fundador e atual presidente do Instituto Histórico Geográfico de Congonhas, ele está conosco remotamente, não sei se ele está me escutando. Inclusive, eu também sou mesmo fundador do Instituto Histórico Geográfico de Congonhas. André, você me escuta? Enquanto a gente tenta ter uma resposta do André, que é a nossa última participação, antes de a gente passar para o IEFA, sabe, eu anotei aqui, você dizendo, o X da questão, o X da questão, no caso do dossiê de tombamento da Serra do Curral, foi o poder político-econômico das mineradoras. Quando a discussão sobre a continuidade, a autorização para a Tamisa minerar na Serra do Curral, ela foi parar na Justiça Federal, eu levei aos desembargadores o trabalho realizado pela Assembleia Legislativa de visita técnica que nós realizamos, demonstrando a necessidade da proteção, do tombamento e, consequentemente, impedir que a Tamisa se instalasse para fazer a mineração na Serra do Curral. Então, eu levei essa documentação produzida institucionalmente pela Assembleia Legislativa. Mas também foi ao judiciário a Tamisa e a Advocacia Geral do Estado, juntas. Todo mundo foi. Juntas, para defender a liberação da mineração na Serra do Curral, defender a Tamisa, o direito de minerar. O X da questão, nesse caso, foi esse poder político e esse poder econômico que as mineradoras atuam, exercem. E daí, então, a gente tem batalhado muito, mas o tempo inteiro você se depara com esses poderes que nós vamos enfrentando. Mas a gente segue fazendo as batalhas. André, você me escuta? Gente, alguém conseguiu falar com ele? Deixa eu falar. Deixa eu ligar para ele. Vamos só tentar ver se a gente consegue contato com o André para a gente ouvir nossa última participação, antes de passar para a Helena, que é da Gerência de Projetos e Obras do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, nossa IEFA, aqui representando a presidenta do Instituto. Você podia falar antes, não é, Eulica? Aí a Helena encerra, porque a gente tem uma inscrição da audiência, que é o Euler. Vamos ouvir o Euler, então? Enquanto a gente escuta, o Euler resolve o problema do áudio do André para que a gente possa tentar ouvi-lo. E aí eu te passo, Helena, que aí você vai nos dar todas as boas notícias de como avançaremos na proteção de todos e de todo esse patrimônio que nós conversamos aqui. Vou passar para o Euler, o Euler Cruz, que é presidente do Fórum Permanente São Francisco e que está aqui conosco. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela possibilidade de participar aqui. A proposição que a deputada Beatriz fez da audiência com relação à questão econômica da mineração, eu acho que é crucial, talvez a mais importante de todos nesse momento. Tudo o que nós estamos discutindo aqui hoje, toda essa necessidade de preservação, ela se deve à agressão de uma atividade econômica que pretensamente é importante para o Estado de Minas Gerais. Talvez eu seja aqui repetitivo, as pessoas que me conhecem, a própria deputada, eu já falei várias vezes aqui, mas eu achei aqui um texto sobre falácia. A falácia é um tipo de argumento utilizado com a intenção de parecer correto, porém, quem opta por esses recursos geralmente omite algumas informações por trás do discurso. Por definição, a falácia se refere a qualquer ideia equivocada ou falsa crença em algo, como, por exemplo, a mineração ser uma atividade importante para a economia de Minas Gerais. Isso é uma falácia e tem que ser esclarecida e tem que ser desmitida. Nós viemos acompanhando há bastante tempo as informações da Fundação João Pinheiro e, pelo que é publicado pela Fundação João Pinheiro nos últimos 20 anos, a mineração em Minas Gerais, incluindo toda a mineração, não só a mineração de ferro, mas de pedra, de areia, etc., ela é responsável, em média, entre 3% a 4% do PIB apenas. Não é uma atividade importante para o Estado de Minas Gerais. Talvez isso para algumas cidades, sim. Os prefeitos gostam muito da SEFEM, que é paga. Quando é paga e quando ela não é sonegada. Temos estudos do Tribunal de Contas da União mostrando a grande sonegação da SEFEM, que é autodeclarada, a quantidade... As prefeituras não ficam lá contando quantos caminhões de minero que saem. A própria mineradora que diz eu minerei tanto, eu vou pagar tanto, exporta por um preço menor para um escritório na Suíça que vai exportar isso com um valor maior. Quer dizer, tudo isso tem um impacto direto nas nossas vidas. Então, essa audiência, deputado, eu gostaria muito de reforçar aqui o pedido da audiência, porque tudo que nós falamos aqui hoje se deve a essa falácia de que a mineração é importante economicamente. Ela é necessária, sim. Onde possível ser feita. Minas Gerais já está cansada de ter esse nome. Mais uma vez, vou repetir. Minha proposta é que se tire o nome de Minas, de Minas Gerais. Estamos cansados disso. O Estado tem que chamar Águas Gerais. A gente precisa de água. Essas mudanças climáticas. O caminho que o próprio Estado de Minas Gerais, eu já tive a oportunidade aqui de falar sobre o projeto, a missão Grace da NASA. A própria deputada permitiu isso aqui. Mostra que Minas Gerais está secando e muito, perdendo águas dos lençóis fleáticos nas nascentes. Isso é provado cientificamente. Vários artigos publicados. Tem um vídeo que eu fiz sobre isso, todos já estão no YouTube. Então, Minas Gerais está secando. Nós precisamos de água e não de uma falácia da mineração. E, para terminar, só para ilustrar, eu vou falar a meu respeito aqui, para dizer, fazer uma proposta também de caminhamento aqui. Eu nasci em Pinhuí. Fui colega de escola da irmã mais nova, da Carmen Lúcia Marilita. vim para o Belo Horizonte. Gosto muito de estudar história, genealogia da minha família, por influência da minha avó, bisavó, que era pinhão-hiense. E, da parte de meu pai, eu sou descendente do pessoal do Cerro e de Diamantina. Tenho casa, há mais de 40 anos, em Brumadinho. minha esposa é do Córrego do Feijão. Perdemos amigos, parentes, naquela tragédia de Brumadinho. Brumadinho está na mesma serra onde está a Igarapé, a pedra é grande, pico três irmãos. Minha casa é empiedada para o pé do lado da serra da moeda por parte da minha mãe. Meus antepassados mais recentes são os de Tiradentes, Congonhas, Barbacena, São João del Rei. Por que eu estou falando isso? Nós todos aqui somos mistura de tudo. Todos nós participamos de tudo. Os nossos laços culturais, das nossas famílias, tudo depende dessa terra e nós dependemos do que a terra nos dá, dos serviços ambientais que essas serras, Minas Gerais, são as serras que fornecem água, fornecem vida. Então, a minha proposta é que a gente possa criar. Conheci várias pessoas extraordinárias que eu não conheci dessa nossa luta cultural e ambiental. Que a gente comece uma frente dos municípios livres de mineração. Vamos nos unir todos, trocar os contatos, tentar instituir isso, trocar experiências, trocar força, que a gente trabalhe juntos daqui para frente. Todos nós juntos, somos poucos, mas nós somos incansáveis. E nós vamos lutar e vamos conseguir e nós vamos obter, chegar ao nosso objetivo. Muito obrigado. Nós que te agradecemos, Euler. Muito obrigada. Acho que agora a gente vai conseguir falar com o André. Oi, André. Boa noite. O André, que é sócio-fundador e atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Congonhas. Seja bem-vindo. A gente passa a palavra para as suas considerações. Boa noite. Vocês me ouvem? Sim. Boa noite a todos. Boa noite à presidente da comissão, aos membros que compõem a mesa e a todos que nos assistem nesse momento. Primeiramente, me desculpar, era para ter ido presencialmente, não foi possível, mas felizmente, pelo recurso aqui, a gente consegue fazer a nossa participação também. Acredito que o Hugo Castellani, que já fez uso da palavra, já deve ter feito uma boa explanação do que representa a Serra do Pires para Congonhas, para a nossa região do Alto Paropebo e também para toda Minas Gerais, por assim dizer. A Serra do Pires, ela é, antes de mais nada, um caminho de ligação desde o início do século XVIII e esse caminho de ligação, ele se estende até hoje e, por assim dizer, além da biodiversidade, das espécimes raras que possui a Serra do Pires, inclusive uma delas já bem pesquisada por um conterrâneo nosso, o João Luiz Lobo, que é um dos pesquisadores da Universidade Federal de Juízo de Fora, já catalogou uma espécie rara de uma planta, de um vegetal, de uma orquídea que só se manifesta nessa região da Serra do Pires. Então, nós temos esse privilégio também de ter em toda, em todos esses tipos de espécies de orquídea, uma delas muito rara aqui em Congonhas. Outra questão da Serra do Pires, além dessa questão, é o recurso hídrico. É muito forte a questão da parte hídrica para a nossa região, que faz parte da formação de alguns córregos também que fornecem água para o Ribeirão Santo Antônio e depois que deságua no Rio Maranhão, fazendo a sub-bacia do Rio Paraopeba. Por sua vez, a sub-bacia do próprio São Francisco. Então, esse passado da exploração mineral aurífera na região se deu muito nessa região da Serra do Pires como até um caminho de ligação. Depois, no século XIX, tivemos a passagem de vários naturalistas e pesquisadores europeus, alguns deles, como o Augusto Santeler, que faz menções em seus diários sobre a Serra do Pires, o que ele encontrou ali. O Von Pix e o Martius também fizeram essas expedições, essas incursões para aquela região da Serra do Pires, catalogando essas espécies. E, claro, o engenheiro inglês o James Wells, que descreve muito bem a sua passagem, já quase no final do século XIX, pela Serra do Pires, quando ele foi fazer um trabalho de engenharia com uma companhia ferroviária, que hoje é o ramal férreo do Paropeba, que vai acompanhando o curso do Rio Paropeba entre Congonhas até Belo Horizonte. E também não deixar de citar o próprio Richard Burton, que faz uma anotação espetacular em seu diário, onde ele achou na Serra do Pires, próximo à Serra do Pires, a fazenda do Pires, com as suas araucárias, algo raro, já naquele século XIX. Então, nós percebemos essa importância ambiental que a Serra tem para a nossa região. E hoje o avanço da mineração é muito preocupante. Ele vem cercando essas serras e elas servem de moldura natural para o conjunto escultórico, hoje declarado Patrimônio Cultural da Unesco, que é o conjunto do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, erigido entre o final do século XVIII e início do século XIX. Essa serra, ela emoldura a visão daqueles artistas daquela época quando fizeram esse projeto. Um projeto grandioso, belíssimo, com as esculturas dos Doze Profetas, a própria posição da igreja e o adro monumental. Tudo isso, as serras que circundam o Congonhas, elas tiveram, na visão desses artistas da época, dessas pessoas, desses arquitetos, construtores, a inclusão da serra como um elemento para se contemplar do ponto de vista de quem está no adro da igreja, no adro do santuário, em relação àquela belíssima paisagem que nos circunda aqui. Então, eu vejo com muita preocupação nesse momento esse avanço da mineração que vai sim e já está comprometendo recursos hídricos, a fauna e a flora. Então, a gente pede em nome do Instituto Histórico Geográfico de Congonhas uma maior atenção para que essas ações minerárias tenham um ponto de reflexão antes que, de fato, a gente possa ver isso tudo desmontado, como já aconteceu com o lado chamado a Serra do Batadeiro, a Serra Casa de Pedra, grande parte dela já foi desmontada e que vai, aos poucos, também afetando a Serra do Pires, que está muito próxima ao Morro do Engenho. Essa é a minha participação. Gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção. E nós queremos também te agradecer, André, pela presença e participação conosco. Nós temos uma última inscrição e aí vamos passar para a Helena. Nós vamos ouvir a moradora de Itatiaí, o Sul e ambientalista, Valdirene Maria. Boa noite a todos. É um grande prazer vir aqui hoje defender a Pedra Grande, defender essas montanhas que, para Minas Gerais, para o Estado de Minas Gerais, ela é muito importante. O tombamento estadual, a gente precisa realmente, porque, Tete Aissu, a gente está vendo que a representatividade de quem deveria realmente fazer alguma coisa que tenha as chaves da cidade não está sendo feita. E eu fico muito pensativa, porque não tem nenhum representante de Itatiaí, nem de secretaria, nem do executivo, nem do legislativo, e as coisas lá acontecem a toque de caixa. Então, você vê que uma comunidade igual Vieiras, que defendeu no peito, e essa história, Beatriz, as pessoas não sabem, a população de Itatiaí Sul não sabe que isso aconteceu. Então, eu agradeço muito de você realmente ter abraçado Itatiaí Sul, não só a comunidade de Vieiras, mas você abraçou um todo, Itatiaí Sul, Igarapé, Matheus Lemos, outros municípios também que têm uma situação parecida. E a gente vê que realmente as pessoas não sabem o que realmente acontece em Itatiaí Sul. Então, se a gente for esperar lá, nada vai ser feito, como nunca foi feito. E a gente vê o seguinte, tem um projeto também que vai passar uma linha férrea no papel lindo, maravilhoso, porque tem que se convencer quem precisa, mas vai gerar um desemprego realmente em Itatiaí Sul, porque lá a população sobrevive de carreta uma parte e tem as associações também, mas para isso não tem importância, podemos causar desemprego. E para preservar a natureza, preservar aquilo de mais lindo, mais perfeito que Deus deixou, não, podemos sim desmatar tudo, acabar com tudo. E aí eu fico pensando como que é doutrinado Deus de pequeno. Então, lá não tem um projeto que se incentiva uma visitação à Pedra Grande, as pessoas realmente vão lá e lá é frequentado por muita gente. Então, lá é do povo, lá o povo entra a hora que quer e está saindo a hora que quer. Mas a Usamina, da forma que ela faz e outras minerações também, ela tentou barrar isso, mas como se levantou uma comunidade que tem autoridade dentro do seu território e defendeu, é onde que paralisou tudo. E lá realmente a gente precisa de muita força, muita força mesmo. Então, esse tombamento estadual é necessário, precisa ser feito e tudo aquilo que tiver alcance para nos ajudar é necessário fazer. Porque realmente Tati Aissu está em uma situação muito complicada. E outra coisa que a senhora me falou, você falou uma questão sobre as mulheres. E eu convivo com a situação seguinte, sempre várias casas são alugadas para a empresa e aí você vê a realidade nua e crua. Às vezes, eu não posso falar os assuntos aqui que são pesados, mas eu, há uns finais de semana atrás, eu ver duas adolescentes entrando em uma casa onde você tem vários homens, boa coisa não era para ser feita. E eu fico imaginando, cadê os pais dessas crianças? Cadê os pais desses adolescentes? Então, assim, é muito grave, sabe? E eu agradeço imensamente de você, o Zezé, abraçar essa causa e eu entrei também, trouxe até meus filhos aqui, já estou ensinando de pequeno, para justamente que daqui 30, 40 anos, eles possam realmente estar levando os seus filhos lá e a Pedra Grande estar preservada, porque o resto, infelizmente, parece que passou, foi um dragão lá tirando tudo. Então, isso é muito grave, são comunidades que estão deixando de existir. Tem a questão da água, eu tive a oportunidade de ir nas nascentes e aí eu fico pensando, a água, Deus deu ela para a gente? Ele não cobrou nada da gente, Ele simplesmente deu e pediu para a gente cuidar. E a gente vê que realmente a água hoje, ela tem um preço muito alto e todo mundo quer, só que preservar não quer. Então, hoje, você tem um lugar onde que se tem uma nascente, onde que corre um rego no fundo da sua casa e que as crianças brincam, é uma exceção e aonde tem precisa ser preservada. Então, a Pedra Grande e as Pedras Gêmeas, ela precisa ser preservada num todo. É o complexo ali, igual o Zezé falou, Zezé, da Pedra Grande é o complexo, é tudo. Não tem como também as cidades continuarem da forma que estão. Garapé faz uma coisa, Tati Aissu faz uma coisa, que é o Ateus Leme. O que eu vejo é enfraquecimento do poder público. Por quê? A conversa no pé do vidro é diferente. Então, a gente tem que realmente unir forças para poder ganhar mais território e levar informação às pessoas. Eu estive fazendo uma visita juntamente com o Zezé para informar dessa audiência pública nas escolas, e alertar aos alunos da necessidade deles também começar a ter um entendimento e pensar daqui 30, 40, 50 anos. Porque o que acontece? Quando você chega lá, não sabe o que está acontecendo. E eu falei que haveria uma audiência pública lá e o que eu puder fazer para movimentar as pessoas, eu vou fazer. E a diretora, a supervisora, ela colocou uma quadra à disposição para que essa audiência seja feita. E eu quero lotar essa quadra. Se não for com as pessoas que realmente precisam estar, pelo menos com os alunos, para que eles possam aprender um pouquinho do que é uma audiência pública e do que é essa batalha que cada um de vocês aqui estão fazendo, porque vai deixar para aqui cinco, seis gerações. Então, realmente, esse tombamento tem que acontecer, porque municipal não vai. Então, é estadual, federal e o que precisar de ser feito. Muito obrigada. Obrigada a você pela presença e participação. A Prefeitura de Itatiaí, o Sul, está me devendo uma resposta que, inclusive, eu acho que vai fazer aniversário, porque, logo depois que eu estive em Itatiaí, o Sul, quando eu expliquei que a culpa era do Zezé, eu encaminhei um ofício, uma solicitação à Prefeitura que ela anulasse, acho que é a declaração de conformidade, porque ela poderia, ela poderia anular a declaração de conformidade e, portanto, nós nos reposicionaríamos muito melhor na defesa de Pedra Grande. Tem um ano, eu acho, já, ou vai fazer fez aniversário, eu acho que eu vou lá na cidade, inclusive, comemorar esse aniversário de um ano de um documento que eu sequer tive resposta, eu não tive resposta, não sei como é que a administração pública funciona ou tive? Claro que não, eu não tive resposta, não sei como é que a administração pública funciona e, toda vez que eu me encontro, porque eu já encontrei com representantes da Prefeitura, como, por exemplo, na audiência, que nós realizamos em Guarapé sobre a proteção à Pedra Grande, eu cobrei essa resposta, porque a Prefeitura de Itatiaí, o Sul pode fazer mais para proteger a Pedra Grande, ela poderia anular a declaração de conformidade, nós apontamos irregularidades, não anular por desejo, mas porque, tecnicamente, nós apontamos irregularidades, de modo que a Pedra Grande estaria melhor protegida, porque é isso que você está dizendo, cada município tem atuado de forma não coordenada e a manutenção dessa declaração de conformidade só vai possibilitando que a Usimina se posicione cada vez melhor e avançando no projeto que a síntese do projeto é a destruição da Pedra Grande, se o projeto, é o Camargos, se o projeto Camargos tiver êxito, a Pedra Grande deixará de existir, é sobre isso que nós estamos falando e nós fazemos o trabalho antes, nós estamos alertando, depois que destruir, não adianta nós chorarmos, como nós vimos a serra nas fotos da Serra do Pires, tem uma foto que é a serra chorando, depois não adianta nós só ficarmos com as consequências da água que acaba, da insegurança alimentar que começa a vigorar porque você não tem água para a agricultura familiar, produzir, e você se torna cada vez mais dependente. Eu fui, na semana passada, pela Comissão do Meio Ambiente, visitar uma comunidade em Brumadinho, não tem água para a comunidade. Hoje, a comunidade vive de uma caixa d'água, duas caixas d'água que foram instaladas porque a água está indo para a Coca-Cola. Que sentido tem um município de expor da sua água para uma empresa retirando a água da sua população? É isso. É sobre isso. Então, enfim, nós vamos ouvir agora como, agora é o momento que nós vamos ver os encaminhamentos de como consolidar a proteção aqui, no objeto da nossa audiência, que é a proteção estadual, em nível estadual, da Pedra Grande, da Serra dos Pires, da Serra de São José e do conjunto de Serras de Piuí. Então, eu quero passar as considerações da Helena Maria França Alves, que é arquiteta da Gerência de Projetos e Obras do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e o IEFA, que, nesta audiência, está representando a presidenta do IEFA, Marília Palhares Machado. Então, Helena, te agradeço. a presença e te passo a palavra para você nos conduzir de como nós vamos avançar na proteção. Cada território apresentou um contexto histórico, o que está acontecendo, o que já foi destruído, qual a consequência do que pode ainda ser destruído e te passo, então, a palavra para você nos guiar em como nós vamos avançar na proteção desses territórios. Obrigada pela presença. Eu que agradeço também o convite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Helena, puxa mais um pouquinho o microfone para perto. Acho que vai melhorar. A gente ouve melhor. Diante de tudo que foi explanado aqui e que foi falado e justificado, sem dúvida, existe um interesse de proteção dessas serras que estão sendo ameaçadas pelo poder econômico. E a gente fez uma explanação a respeito de como são os ritos de proteção, como acontecem esses ritos da proteção dentro do IEFA. A gente verificou que todos eles têm um interesse histórico, o interesse etnográfico, o interesse antropológico, até arqueológico, de cada um sendo com sua particularidade. Mas a gente esbarra nesses ritos que estão feitos para proteção. A gente tem, eu posso citar aqui, o Decreto-Lei 25, de 1937, que fala que qualquer município, estado ou confederal vai constituir o patrimônio histórico e artístico. Que podem ser bens móveis, imóveis, sejam eles de qual característica, arqueológica, etnográfica, bibliográfica ou artística. E podem ser bens materiais, bens imateriais também. E a gente observou que todas as serras, nesse caso, a Pedra Grande, ela tem todo o seu histórico, ela tem, possui já um tombamento municipal de Itatiaio Sul e de Igarapé. E seria interessante ter esse tombamento para o Matheus Leme também e fazer essa união de proteção de todos os lados da serra. A gente entende que a Pedra Grande faz parte dessa serra e que essa proteção deveria estar exercendo a sua objetividade, no caso, efetiva. Porque já existe a proteção pelos municípios, exceto Matheus Leme, e que poderia estar exercendo essa, de fato, essa proteção. Na Serra do Pires, a gente entende também que tem os bens imateriais incrustados ali também na serra, tem grupos quilombolas, a gente tem a parte histórica também de todas essas questões, além da paisagem, além de todo o contexto ambiental da serra. Na serra de Pinhuí, da mesma forma, e a gente ainda tem na serra de Pinhuí a rota do queijo canasta, que é um bem material protegido, que, então, também já possui uma certa proteção nesse sentido. E a serra do... Acho que falei de todas. São José de Tiradense. A gente já tem esses estudos avançados e iniciados, pelo IFAM, com a proteção também, que poderia estar exercendo essa proteção federal na localidade. Então, essa proteção estadual, ela pode vir corroborar e incrementar essa proteção que já existe de todos esses ambientes aí, com exceção do Pires, que não tem nenhuma proteção efetiva, as outras serras têm alguma proteção. Então, eu vou pedir para o rapaz apresentar um breve explanado aqui da Portaria 29, do IEFA, que tem um rito básico do que teria que ser feito para a efetivação dessas proteções. Pode passar, por favor. Então, a gente tem a portaria que os processos de tombamento são feitos pela gerência de patrimônio material do IEFA e, para isso acontecer de maneira, vamos dizer, provocada, é preciso ser feito um pedido para o tombamento pelo interessado. Aqui, no caso, seria pela Assembleia, porque a gente já percebeu que os municípios não têm essa força de expressão. Então, teria que ser feito esse pedido enviado formalmente para o presidente e esse pedido dentro da presidência é avaliado em conjunto com a gerência e a diretoria de proteção e memória e são feitas várias catalogações. Esse pedido, ele seria muito interessante que ele fosse feito individualmente com todas as justificativas e as motivações para o pedido de tombamento. eu já vi que todo mundo já recolheu muitas informações e isso é importante fazer uma compilação de tudo isso para cada situação e fazer esse pedido com as justificativas e os estudos já embasados. Eu acho que isso já está bem avançado em todos os municípios e que isso pode ocorrer com as comissões, com todos os interessados, para que isso seja encaminhado para o IEFA e o IEFA inicia esse rito de proteção. Porque aí, depois, com o pedido feito, a gente tem que ter os dados solicitantes, proprietários, se fosse o caso, as informações históricas do município, do bem, as informações paisagísticas, as informações etnográficas, todas essas informações arqueológicas, antropológicas, porque isso vai embasar essa solicitação e justificar a motivação da solicitação. E aí, depois disso, encaminhado ao IEFA, pode passar, por favor, é feito todo o estudo que é para uma equipe interdisciplinar e que esse estudo é feito de acordo com cada particularidade de cada localidade, com uma análise morfológica, antropológica, arqueológica, etnográfica, paisagística, histórica, até arquitetônica de cada ambiente, de cada particularidade das serras. Então, acho que o passo inicial agora seria fazer essa compilação de todos esses documentos, com essas justificativas, com essas motivações, para que o IEFA faça esses estudos. E aí, sendo aprovado, esse estudo é encaminhado ao CONEP, que é o Conselho Estadual do Patrimônio, que vai deliberar sobre a produção feita e sobre a aprovação do tombamento em si, que seria a parte final do tombamento. eu estou me atualizando aqui, Helena, porque eu já fiz uma primeira provocação, a presidenta do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico tem... Eu espero que esse ofício não faça aniversário, porque ele é de 14 de julho de 2023, sob a Pedra Grande, porque eu entendi a portaria que o interessado pode fazer os encaminhamentos, mas o IEFA de ofício também pode atuar. Por isso que nós fizemos essa audiência. Essa audiência não é para que os municípios sejam orientados de como fazer esse pedido de proteção, até porque a gente enfrenta uma diversidade de contextos políticos que vão nos levar a ter município que não vai fazer a solicitação. Eu acabei de citar o exemplo de Itatiaio Sul, que Itatiaio Sul poderia... Não é nem pedir a proteção de Pedra Grande. Itatiaio Sul poderia reavaliar uma declaração de conformidade em que foram apontadas irregularidades e tem um ano que eles sequer respondem a uma solicitação formal de uma deputada estadual. Então, ali, por exemplo, o que a gente percebe é que não há o interesse da real proteção de Pedra Grande pelo município. Então, o que nós queríamos avançar era de que, de posse das informações de uma atividade institucional da Assembleia Legislativa, o IEFA analisasse a instauração do procedimento de ofício para iniciar o processo de proteção de todos esses territórios que nós abordamos aqui. Eu posso apresentar, por requerimento aqui na comissão, a mesma solicitação. E, inclusive, esse já vai ser um encaminhamento meu, de que, a partir, como encaminhamento dessa reunião, a partir de tudo que foi apresentado, o IEFA possa iniciar o processo de proteção estadual da Serra do Pires, do conjunto de Serras de Piuí, da Serra de São José e da Pedra Grande. Eu vou fazer esse encaminhamento dessa audiência, inclusive, que eu já estou propondo. mas a importância da presença do IEFA conosco é alterar acesso a todo esse conteúdo, que não é uma mera opinião, conteúdos técnicos que foram apresentados, a fala das comunidades, inclusive, de autoridades municipais, do que eles enfrentam nos seus territórios, de ameaça, de avanço, especulação imobiliária, no caso, mineradoras, em outros casos, como é que a gente pode proteger. Então, esse é o nosso principal objetivo. Mas, um encaminhamento aqui, acho que estão dois encaminhamentos, inclusive. Esse é diretamente encaminhado ao IEFA, para que a IEFA já promova. Então, eu estou informando que o IEFA será provocado por nós, via o trabalho aqui na Comissão de Cultura. Eu vou apresentar. O segundo é que nós também vamos encaminhar essa mesma solicitação às prefeituras, diretamente. Vamos fazer esse pedido que as prefeituras promovam as ações necessárias para a proteção, para que a proteção estadual. E aí, é sob responsabilidade do IEFA. Então, esses dois encaminhamentos, nós já o faremos. Mas, o nosso trabalho, ao fazer essa audiência com tanto conteúdo e com a presença do IEFA, é que o IEFA também compreenda a necessidade de atuar. Isso é compreendido, mas existe... Que compromisso você pode assumir com a gente? O que pode ser feito? O compromisso que a gente pode assumir é de receber essa formalização e iniciar esses estudos. O estudo é feito dentro da Diretoria de Proteção e Memória, em conjunto com a presidência, iniciando esses estudos. é dado o início aos estudos técnicos, vamos dizer assim, de cada proteção. E você compreende que o que eu estou dizendo também é real. O IEFA de ofício também pode atuar. Sim. Mas o rito seria ser feita essa solicitação. Então, nós vamos combinar aqui o encaminhamento. Eu vou apresentar os requerimentos aqui na comissão. Nós vamos preparar uma robusta documentação de cada um dos territórios com tudo aquilo que nós temos produzido. E nós faremos uma entrega dessa solicitação ao IEFA, formalmente, via visita técnica da Comissão de Cultura, para que seja também um processo institucional da Assembleia Legislativa. Eu vou combinar essa dinâmica com o presidente da comissão, com o deputado professor Cleiton. Farei as solicitações, que eu acho que nós avançamos, sem depender de que de ofício ninguém atue. Eu queria muito que minha solicitação, que é datada de 14 de julho de 2023, que é sobre Pedra Grande, dirigida ao IEFA, fosse respondida, porque nós tratamos dessa solicitação de iniciar a proteção. Eu vou transmitir essa sua solicitação. Porque não foi respondida, que está por fazer aniversário. De 2023. De 2023. Eu vou te dar a cópia. Pode, por favor, por gentileza. Aí já fica mais prático. Então, eu acho que esse encaminhamento é um encaminhamento que nós vamos sair daqui com um processo bem concreto. Então, nós vamos apresentar dois requerimentos aqui. Para que o IEFA atue, já iniciando os procedimentos da proteção, nós vamos também solicitar que as prefeituras atuem, mas aí a nossa esperança nas prefeituras é um pouco relativa. Eu acabei de citar um exemplo de uma prefeitura que não está aqui conosco hoje, mas de que sequer a revisão de uma declaração de conformidade ela se dispôs a fazer, nem resposta. E, quando a gente pergunta, a gente não tem nenhuma resposta de conteúdo técnico, do porquê, inclusive, tanta demora. Então, nós faremos isso junto às prefeituras, que é uma forma de uma provocação também institucional. Vamos reunir toda essa documentação e vamos encaminhar. E aí todos que estão aqui serão convidados para que nós façamos juntos essa movimentação junto ao IEFA e entregando essa solicitação formalmente. E aí, imagino que, na visita técnica, nós tenhamos condições de já ter os próximos encaminhamentos. Oi, Hugo. Não, só para complementar mesmo, a gente podia fazer um compromisso aqui das prefeituras que, de fato, tiveram esse interesse, elas também protocolarem no IEFA, individualmente, esses pedidos também, junto com a Assembleia. Sim, sim. Exatamente. Então, as prefeituras, elas se sintam e convidadas a assumir, vou citar as prefeituras, são as prefeituras de Itatiaí-o-Sul, Igarapé, Matheus Leme, Congonhas, Tiradentes, Piuí. Eu esqueci uma de Pedra Grande, acho que são quatro. Quem é? Itatiaí-o-Sul, Igarapé. Matheus Leme. Então, nós vamos... Não, isso tudo formalizado, para que nós possamos ter esse encaminhamento, esse avanço, porque também a omissão vai explicitar um posicionamento. Não é, gente? A omissão das prefeituras ou não querer o tombamento desses territórios também evidencia um posicionamento, que aí fica a cargo de cada comunidade, de cada município, de cada município avaliar exatamente também esse posicionamento das administrações. No caso da Serra de São José, Tiradentes, vocês falaram dos municípios que sim. Prados. Coronel Xavier Chaves. Nós vamos incluir aí Prados. Santa Cruz de Minas. Santa Cruz de Minas. São João del Rey. Coronel Xavier Chaves. E Coronel Xavier Chaves. Perfeito. Então, acho que aí fica completo o encaminhamento. Acho que fica. Não fica, gente? Para que a gente dê sequência aqui a esse trabalho de proteção das nossas serras. Acho que nós poderíamos tentar também um último ponto, que foi trazido logo no início da fala pelo Luiz Antônio, a respeito da educação ambiental. Mas aí, Luiz, nós vamos tentar tratar isso lá na Comissão de Educação, ver como é que a gente constrói essa discussão da importância da educação ambiental. Porque o que a gente enfrenta hoje? As mineradoras, elas patrocinam projetos, programas, programas sociais, projetos sociais e projetos nas escolas. Então, quem está falando sobre a vida da cidade é a mineradora dentro das instituições públicas. Isso é real, não é, gente? Então, é como você faz uma educação ambiental que possibilite um senso crítico em relação à destruição do seu território se é a destruidora do seu território que está patrocinando aquele projeto. Eu me lembro que eu fui... Qual é aquele distrito que eu fui, Ouro Preto? Uma tragédia daquela escola que a gente tem em Maru. Antônio Pereira. Estou aqui lembrando do distrito que eu visitei de Ouro Preto, Antônio Pereira. A escola não tem quadra, mas o uniforme é patrocinado pela Vale. Os meninos comem pelos corredores, porque lá é educação de tempo integral, não tinha um refeitório. Eles escovam o dente. Sabe quando você tem uma torneira? Uma torneira, não uma mangueira, que você coloca na torneira e fica ali no pátio? Era assim. Mas a exploração do território pela Vale, aí a Vale paga o uniforme. Está ótimo. E o assédio, a situação de insegurança das mulheres no distrito, toda vez que eu vou lá, esse relato é o mesmo. Então, vale também um debate que não é nessa comissão sobre a violência que as mulheres sofrem nas situações em que a mineração se instala. Quando eu estive em Barra Longa, que eu acompanho o município, o relato das avós, das mães, das casas, que a porta era aberta, gente. Aquelas cidades que você escolhe para ter qualidade de vida, a porta da casa é aberta, a janela da casa é aberta. Você não sai fechando tudo. Você não prende suas crianças dentro de casa. E como que a vida dessas famílias mudou drasticamente depois que, além da lama que invadiu a cidade, e aí veio todo um processo de reparação, que reparou de um lado e destruiu a cidade pelo outro lado também. Mulheres. E, quando eu perguntei para o secretário de desenvolvimento econômico, a minha memória falha para umas coisas, mas é ótima para outras. Quando eu perguntei para o secretário de desenvolvimento econômico qual era o projeto que eles pensavam para o Vale do Jequitinhonha, na defesa, porque o governo de Minas inclusive mudou o nome do Vale. Eles falam Vale do Lítio, e não Vale do Jequitinhonha. Tinha, inclusive, a identidade do território. Qual era o plano de fortalecimento de equipamentos públicos na proteção das mulheres contra a violência? Ele me citou que a Magalu estava levando projetos para a região. Magalu e Magazine Luiza. A resposta que eu tive foi essa. Então, é isso. Posso fechar, gente? Acho que o Euler propôs uma rede, ele já está pegando os contatos. O encaminhamento está bem concretinho. Zezé? Uma coisa que eu quero deixar bem prontinho aqui, que você falou a violência contra as mulheres, mas também a gente tem violência contra o idoso. Entendeu? Lá em Itatiaí Sul está acontecendo muito contra o idoso, porque os que não querem sair de casa por estar no seu território, ele é expulso pela ação minerária, pela servidão minerária de avançar. Então, essa servidão minerária expulsa a comunidade com muita violência. Então, ela veio lá da ditadura, é uma coisa que a gente tem que rever essas também as nossas leis, entendeu? Que veio lá da ditadura, que a gente não pode também aceitar isso de empurrar a comunidade com a servidão minerária. Verdade. O Tiago pediu também. E a gente já vai fechando, está bom, gente? Depois dessas considerações, a gente já vai fechando. O Fernando vai pegar o contato dele. Bem, nesse caso aqui, a gente vem somar esses pedidos da OIF justamente pela dificuldade nos municípios e na intermunicipalidade. Então, acho ótimos os encaminhamentos que a Beatriz propõe. E uma frase que a Beatriz disse, que me marcou muito, ela disse lá na audiência de Guarapé, é que nem todo local que pode ser minerado, ele deve ser minerado. E aí eu quero dizer também, pegando algumas falas que eu ouvi durante a audiência, que a bandeira de Minas diz, liberdade ainda que tardia. E nós não devemos ser colonos da mineradora, da mineração. Nós precisamos de liberdade. E Minas carece disso. E, por fim, eu trouxe o poema, um breve retrato do poema do Drummond. Você vai ser o último e você fala o poema e eu fecho a sua audiência. Está ótimo. E aí o Drummond denunciou a situação do que aconteceu e acho que vem muito de encontro com Minas Gerais aqui representada nessas serras. Vamos fechar com o poema. A Sandra. Você pediu, Sandra? Eu queria falar uma coisa muito rápida. Gente, a... A Sandra, você desculpa. Está bom. É porque, quando você falou da questão da educação, eu trabalhei por 40 anos em sala de aula. Comecei indo para a escola de companhia com a minha irmã e chegava lá, sobrava alguns meninos, alguma coisa para mim. Eu ainda era com 15 anos e já trabalhava na escola. Então, nós fizemos um projeto, desenvolvemos vários projetos nas escolas em Garapé com a MMX, quando eles foram para lá. Então, o que a gente fez? Eles deram a gente todo o material que a gente precisava. Eu dava a gente assistência pedagógica e tudo, mas o professor era livre para fazer o trabalho. Então, eu levei alunos, eu tenho, inclusive, lá em casa, nos guardados, levei alunos lá na mineradora, conheci o trabalho deles, fizemos vários questionamentos. Lógico que eu não fui submissa a eles, não. Eu só usei o material que eles me proporcionaram. Eu tenho quadros na minha casa que os alunos fizeram, propondo o que seria feito na área minerada. Então, eu acho que o professor, ele tem que ser um ninja nessa hora de perceber que ele tem que aproveitar essas deixas, porque na escola, principalmente eu, que trabalhei em escola pública, a gente sabe da deficiência de material, das condições que não tem na escola. Eu levei os meninos pela MMX, eu levei os meninos na Pedra Grande, fazendo trabalho, eu levei os meninos fotografando, todo o trabalho. Então, eu acho que a educação ambiental e patrimonial que a gente precisa de passar para os alunos, ela tem que ser trabalhada com o professor para que a gente trabalhe em conjunto e aproveite deles, suga deles, porque a dificuldade que a gente tem é essa. os municípios, igual o Igarapé, por exemplo, é um município pobre, que tem dificuldade. As escolas são muito... Tem muitas dificuldades materiais. Tem escola que não tem um computador ainda para todos os alunos. Tem alunos que não têm isso ainda. Então, eu acho que a educação, nós precisamos sim de usar ela mesmo e sem medo. Obrigada. Luiz, só antes, Cristiano, você já havia pedido... Cristiano, por favor. Quer uma pergunta? Estou tremendo aqui, mas de frio. Aqui é aqui também tremo, aqui é muito frio. Só para ficar bem claro, porque alguns dos territórios, como foram colocados, já têm alguma proteção. Lá no Pires... Lá no Pires, em Congonhas, nós não temos proteção nenhuma. Queria saber do IEFA, a partir de quando, tendo o processo, nós já poderíamos ter considerado, a partir de uma colhida do Conep, um tomamento provisório, a partir do protocolo da própria prefeitura, ou a partir do protocolo da Assembleia, é quando nós já poderíamos ter o tomamento provisório, com a garantia, já tinha uma proteção, porque nós não temos proteção nenhuma por agora. Então, era essa a pergunta. Pode responder, Helena, para nós? O que acontece nesses casos é que nós temos dois tipos de proteção que podem ser iniciadas imediatamente. seriam esses estudos e o dossiê propriamente dito, a produção do dossiê propriamente dito de tombamento, que demora um tempo maior, mas pode existir também a proteção emergencial. Isso acontece, como aconteceu também na Serra do Curral, que pode acontecer dessa maneira. Se, dentro desses primeiros estudos, se entender que é emergencial, é feito uma portaria, protegendo aquele território até o efetivo tombamento definitivo. Mas, a partir do nosso protocolo, as notificativas, que podem ser emergenciais, já tem uma política nesse sentido? Acho que a pergunta é a partir do momento... Tem que haver se parecer da presidência, em conjunto com a Diretoria de Proteção e Memória, para ter essas iniciativas. Não sei se precisassem o tempo que isso seria efetivado. Acho, Cristiane, que, quando fizéssemos a etapa da ida ao IEFA, que agora é isso que faremos, a ida ao IEFA, acho que trabalhamos essas questões de quanto tempo, uma perspectiva dessa proteção emergencial. Aí nós vamos batalhando essas questões. Acho que, na visita com a IEFA, nós teríamos essas perspectivas, vamos dizer assim. Vou passar para o Luiz. Olha, estou aqui na lateral, e, somente olhando lá para a tela, vi que a deputada Beatriz está usando uma libélula. e a libélula é um símbolo de qualidade de vida, de água. Quanto mais água pura você tem nas unidades, mais variedades. Se você tem um impacto na água, as libélulas automaticamente se afugentam. A libélula é um símbolo da sorte. Então, vocês podem pensar também, cada um ter a sua libélula favorita. Em alguns países, ela é sagrada, como lá no Japão, na China. E parabéns por usar um símbolo muito importante da questão ambiental e hídrica. Obrigada, Luiz. Fica aí a sugestão. Eu uso todo dia, quase todo dia. Eu acho que o passo agora é para o Tiago. Você quer falar? Então, vamos lá. Antes do Tiago, Rafael, rapidamente. E aí, passo para você, Tiago. Você, você breve. Basicamente, é agradecer pela oportunidade novamente. Beatriz vem lutando lá conosco no município para a gente conseguir avançar nessa pauta. Saio da primeira audiência para debater Pedra Grande com a perspectiva que a gente dê um passo importante. diferente de outras audiências que a gente tivemos no nosso município e na qual partes importantes não participou. Nessa aqui, a gente sai com a perspectiva de avanços e estarei acompanhando de perto. Em relação à questão da mineração atuar no município e promover alguns projetos sociais, é uma situação que é criada e a população tem esse sentimento, mas não procede. O nosso município, a arrecadação dele é suficiente para que a gente possa arcar com esses projetos dentro do município e a gente não depende da mineração para custear. Aumentamos significativamente a nossa arrecadação, que nos dá condições, tanto é que voltamos a um superávit de 168 milhões recentemente, que o município não conseguiu se planejar para gastar. Então, nesse contexto, a gente consegue promover esses projetos sociais da forma correta, sem depender de favor de mineração. E é só essa colocação importante, eu vejo que é importante, porque, senão, a gente acaba ficando refém. A população tem que fazer uma escolha entre o projeto social ou entre a proteção ambiental. E a gente está em um patamar de desenvolvimento, devido a atuações de diversos gestores que passaram, que nos dá condição de não ser submisso à mineradora. Basta vontade política para que a gente consiga avançar e colaborar no tombamento, e vontade política para que a gente possa investir na educação de forma assertiva, com projetos sociais oriundos de recursos próprios. Obrigado. E, novamente, obrigado pela oportunidade. E, depois, eu quero um momento posterior para a gente discutir a educação de garapé, que carece da sua atuação. E fiquei muito satisfeito de saber que você preside essa comissão tão importante. Eu que agradeço a sua disposição. Vamos lembrar, o Tiago, que vai fechar para a gente, vamos lembrar, então, que, no próximo dia 29, nós temos uma visita técnica, aí é pela Comissão de Meio Ambiente, nós vamos visitar as comunidades de Curtume e Samambaia, não é isso? Para ouvir a comunidade. Nós estamos falando de Itatiaio Sul, que já é o encaminhamento da audiência lá de garapé. Eu tenho que parar de fazer audiências, porque eu faço uma audiência, aí gera encaminhamentos, aí eu sigo nos encaminhamentos, mas encaminhamento da audiência lá de garapé. E também nós já temos aprovado na Comissão de Meio Ambiente o requerimento para realizar audiências sobre o mesmo assunto da proteção de pedra grande lá em Itatiaio Sul. Então, daqui a pouco, a gente já vai estar marcando, que foi também um pedido de vocês, encaminhamento lá da audiência de garapé. Nós também apresentamos na Comissão, nesse caso de Meio Ambiente também, vários requerimentos de visita técnica em comunidades de garapé, que também estavam presentes lá naquela audiência, e que solicitaram a presença para a comunidade ser escutada sobre os impactos da mineração. Então, aí são demandas que estarão aí no nosso radar no próximo período, que têm a ver com essa audiência, porque a gente está aqui, porque o assunto é pertinente à Comissão de Cultura, mas, quando é pertinente a outras comissões, a gente está atuando em outras comissões, nesse caso, a do Meio Ambiente. Então, são as nossas próximas ações e próximas tarefas da pauta que nós estamos desenvolvendo. Fizemos os nossos encaminhamentos para seguir a avançar junto ao IEFA na proteção estadual de Pedra Grande, em Itatiaio Sul, aí é Itatiaio Sul, Mateus Leme e Igarapé, Serra dos Pires, em Congonhas, o conjunto de Serras de Piuí e a Serra de São José, que envolve os municípios de Tiradentes, Prados, São João del Rey, Coronel Xavier Chaves, Santa Cruz de Minas. Então, nós estamos aqui com os encaminhamentos e avançaremos nessa pauta. Eu só quero alertar que não é uma pauta fácil, porque não somos só nós que estamos disputando essa pauta. do lado de lá, existe um forte poder político e econômico contra o que nós conversamos aqui por quase quatro horas. Então, não é uma tarefa que, mês que vem, está resolvida. A gente vai enfrentar muita resistência, muita publicidade. As mineradoras fazem muita publicidade, dizendo que está tudo bem. O dia em que eu vi o Copan aprovando a ampliação da mineração lá em Congonhas, com todos os elementos dizendo que não era para isso ser feito, ou, se a gente for para a Mariana e ver que o Copan também aprovou a ampliação da Samarco com um megaprojeto, então, a gente vai identificando que a gente não está enfrentando poucos inimigos que querem destruir os nossos territórios. Mas o importante é a gente saber que essas pautas não ficarão pelo caminho e tem o nosso compromisso de ir gerando cada vez mais lutas e nos somando aos territórios, movimentos e municípios na promoção de tudo isso que é importante para Minas Gerais. E eu tenho que lembrar que, se a gente quer comer o queijo, a gente vai ter que ir lá em Piuí. Então, acho que é um convite para todas as pessoas. A apresentação, inclusive, nos mostra... Acho que nós precisaríamos fazer uma caravana. Acho que vou fazer um requerimento sobre isso, de uma caravana, para que a gente conheça cada canto que foi apresentado aqui. E, quando a gente conhece... Sabe o que foi a diferença da minha força de vontade para defender Pedra Grande? Eu conheci Pedra Grande. Eu fui lá. E, quando eu vi Pedra Grande, eu falei assim... Me encantei, e faz parte agora desse compromisso que é de alma também. Não só um compromisso político, mas se tornou algo bem maior. Então, vou ter que voltar lá para que a gente consolide cada vez mais esse nosso compromisso. Vou passar para o Tiago, que vai fazer a fala final da nossa audiência. Bem, vou emendar só com uma frase da Sandra antes, que ela disse sobre Garapé. a Sandra, nossa presidente do Conselho de Cultura, que Garapé não é uma cidade mineradora, é uma cidade minerada. E aí, convém com o que o Rafael disse, nós temos recursos. E vou encerrar com o poema do nosso grande poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade, que, em 1965, ele revelou como forma de denúncia em um dos seus poemas o que estava acontecendo com o Pico de Itabirito. O Pico de Itabirito será moído e exportado, mas ficará no infinito seu fantasma desolado. Com tanto minério em roda podendo ser extraído, aí comina-se a soda e nem sequer presta ouvido ao grave apelo da história, que recortou nessa imagem um outro azul da memória e um assombro na paisagem. Carlos Drummond de Andrade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas que participaram dessa audiência, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata. E, antes de eu encerrar os trabalhos, cada pessoa que acompanhou um pouco dessa audiência ou que vai ver essa audiência depois também pode se comprometer com a defesa da proteção da Pedra Grande, Serra do Pires, Serra São José e do conjunto de Serras de Impiui. Cada um pode fazer a sua parte. É o que nos ensinou a Carmen da luta, que ela é global e a gente ter ações locais. Então, cada um de nós pode se somar a algum movimento, a alguma participação para que a gente fortaleça essa luta na defesa dos nossos territórios. Porque, ao defendê-los, as nossas serras, ao defender esses nossos territórios, a gente está defendendo o nosso direito de vida e vida com qualidade, vida em abundância, como o Papa Francisco sempre nos ensina da defesa da casa comum. E eu determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Boa noite, gente. Boa noite, gente.